Vocês vão ficar conversando e tal, o bagulho 100% focado aqui, sobe lá, pô, nos quartinhos. Eles estão em casa, né? Mas só pra nós. E outra, você vai participar ou não? Não, você tem que... Não, você tem que querer, eu não faço nada. Fale com o Marco. Fale com o que? Fale com o Marco. Lá em cima. Ah, sim. Cadê? Deixa eu ver só aqui, Marco. Por mim, vocês tinham que participar, mano. O chat tá pedindo. Querem ver vocês enrolando. Não é não, chat? Acho que o moleque tinha que participar também. Deixa eu tirar essas cadeiras aqui. Pô, chat, isso é mó sistemático meus bagulho, hein? Já aviso logo. Pra quem tá perguntando. Vou pegar uns Red Bull, deixar aqui no lado. Gelo, água. Tchau. 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 Está começando Errei, 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 errei Calma aí, calma aí Qual outra então? Qual outra? Caralho Ai Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria Almas, ei, oh Mamã no papo, moleque boldim Vários polícia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim O Xurial Estraga Torna Amor Luz de mim O Xurial Para todos vocês que estão sem aquele amor especial Sabe A gente está aqui agora com o quadro Vai Dalamoro O nosso IDA on-line Está começando Naquele pique Hoje temos a Chieta Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Ai Meu Brasil Eu ia ser seu motorista Fala pra ela, Chieta É o quê? Cadê esse arte? Pergunta 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 a todo mundo Pergunta pra ela Vai Pergunta pra ela Pergunta pra ela Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Meu Brasil Estamos no live Mais uma livezinha de Vai Dalamoro O famoso IDA A gente fez há um tempo atrás Então, Chieta Seja bem-vindo Se você não chegou agora Já marca aquela livezinha Você assistindo no Instagram Naquele speak Domingou com nós Porque era pra eu estar como? No show do Bruno Mars E eu quis vir aqui pra vocês Fazer essa live Que a gente voltou com as livezinha Esse mês vai ser brabo Vambora Sejam bem-vindos Ao Vai Dalamoro Hoje nós temos aqui Na live Bianca Anchieta O último foi com a Emily Garcia E a gente pretende fazer Cada mês aí Rolando com uma pessoa diferente Homem ou mulher Lembrando, chat Nós temos uma regra pra vocês Tá bom? Vocês precisam manter Total respeito No chat Isso mesmo Para a gente continuar Com essa parada A gente tem que manter o respeito Pra gente continuar Sabe, tem muita gente nova aqui Tem uma galera boa entrando Tem meninas também no chat Então, primeiramente, respeito Sempre Número um é o respeito Se acabar o respeito Não vai continuar tendo essas lives Primeiro, respeito acima de tudo Segundo, se divirta Dê risada Curte Vai ser uma parada foda Uma resenha A gente vai estar aqui Procurando um namorado Pra a Anchieta E eu vou chamar ela aqui agora Pra gente conversar Mas deixa eu fazer agora Um stories Falando que eu comecei Divulgar no meu próprio Insta Rapaz O que que é isso, meu Brasil Estamos ao vivo com Vai dar namoro Junto com Bianca Anchieta Pode brotar na live Estamos ao vivo aqui Com mais de 20 mil pessoas Cara Olha essa loucura Mais de 20 mil pessoas na live Vem pra live Que começou agora Neste exato momento E nós temos vários participantes Já vou entrar no Discord Sem enrolação Cadê A Rádio On Frogs Live On Live On Cadê Rapaz E tem gente nesse Discord Viu Bora Muito difícil Alô, meu Brasil Alô, alô, alô Alô, tá me vendo Oi Não tô te vendo Calma aí Rapaz Eu tenho que Alô, tá me escutando Alô Agora eu tô, agora eu tô Calma aí Deixa eu ver Como é que eu vou colocar Essa câmera Meu Brasil Calma aí O que que eu vou fazer Calma, tá travando aqui Max, você tem uma câmera aí Já tá na live? Já tá na live Tá na live Eles estão te vendo Oi gente Eles estão te vendo Que isso, que cenário é esse? Rapaz O copo do Garfield Você não veio conhecer minha casa ainda, né John? Oxe, eu tô recebendo um convite agora Ah Quando eu me mudei Eu convidei Ele que não quis Como é? Como é? Que convite é esse Que eu não lembro? Rapaz Eu mandei um áudio Falando Oh, e aí Você vai vir conhecer minha casa? E aí Pô, vou ver minha agenda Falei, beleza Nossa É que eu tava viajando muito Não tinha É, eu nem vi Não lembro Tá bom Mas agora tá o convite aí pra Todo mundo Eita rapaz Eita rapaz Todo mundo tá vendo aqui O chat inteiro vai brotar aí amanhã E como é que você tá? Deixa eu ver Marco, me ajuda a botar essa tela pra ela me ver, cara Se não fica uma... Eu tô te vendo, ó Tá me vendo na live? Ué, tô aberto aqui no YouTube Ah, no Twitch O YouTube não Perdão, no Twitch Pode deixar desse jeito aí no Twitch? Eu acho que ficou melhor É, tô vendo você aqui Tô de boa Tô de boa É, eu acho que fechou então Pode ser assim, chat? Tá de boa com vocês? Vou deixar assim, hein? Tá bom Bianca, seja bem-vinda ao E-Date Virtual A segunda participante Mais de 25 mil pessoas aqui na live E hoje nós estamos procurando um homem Um homem para a senhorita Você tem algo a dizer com o chat? Algo que você gosta? O que que te atrai? O que que você curte? Fala um pouco sobre você Sua idade, a sua pessoa Um pouquinho pra eles entenderem E essa galera também tá assistindo, viu? Esses homens aí que tão aí no Discord O que que eu gosto? Eu gosto de um cara que primeiro Joga videogame, por favor Todo mundo aqui joga, né? Eita, ela gosta de gamer Porque, gente, eu jogo Sim Não, é porque eu jogo em casa, entendeu? Tipo, não tem nada pra fazer Jogando, eu sou Eu sou, tipo assim Eu sou nerd Eu gosto de ficar em casa jogando Eu jogo em Ragnarok, entendeu? É uma coisa totalmente diferente Então tem que ser um cara que entenda o meu jeito Tem que entender o jeito gamer dela É Tem que jogar FIFA Tem que jogar FIFA Ele tem que gostar de futebol? Tem, tem que gostar de futebol Tem que gostar de futebol Minimamente Você liga muito pra um cara novinho Um cara mais velho Qual que é a sua preferência? Louio, moreno, alto, baixo? Não, eu não tenho preferência de estética Não tem preferência Alto, eu acho Alto, 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 vai Alto Porque eu sou baixinha Todo mundo sabe que eu tenho 1,57m Caraca, é 1,57? É, tu é gigante, né? Eu não sabia que era 1,57, não Caraca, 1,57, mano Eu tô baixinha Eu tô baixinha Então, pô Qualquer 1,60m já tá gigante, né? Não, tem que ser alto pra proteger, gente Tipo assim, né? Tem que rolar uma proteção ali Ah, entendi Então você gosta de homem alto Musculoso, marombeiro, surfistinha Tem alguma preferência? Não? Não, 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 não De boa, né? Então, top Bianca, o chat tá animado hoje A galera, mano Mais de 28 mil pessoas Tá começando agora A gente pode ir puxando os participantes aqui Um por um Você vai conversando E primeiro Todos eles vão ter 2 minutos Pra se apresentar Trocar uma ideia Mostrar quem eles são Falar a idade, etc Pra você, viu? Vambora, Marco Quer puxar o primeiro? Bora, já vou puxar o primeiro aqui Opa, alô Cadê? Quem que vai entrar? Eita, o Marco tá buscando, hein? Tropa ali Cadê? Alô? Alô Gressone, alô E aí? Alô, 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 alô Tá me vendo? Tô vendo não Ainda não Cadê? Nossa, bonito Gostei, bonito Cadê? Como é que vê a foto? Rapaz, eu não tô conseguindo ver Esse primeiro eu já vi Que é o Gressone Bonito, hein? Cadê ele? O chat não tá conseguindo ver Ai, achei Ai, achei Ai, Gressone Você a partir de agora Você tem 2 minutos Pra você Se introduzir Para a Bianca Falar um pouquinho Com ela Eu vou estar mutado E vou deixar os dois Trocar uma ideia Fechou? Tô aqui quietinho Na minha Você tem 2 minutos O Marco está começando Com o time Em 3, 2, 1, vai E aí, chat Oi, Bianca Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também Qual sua idade? Eu tenho 22 E você? 22? Tô misera Eu tenho 29 O homem tá atindo Jogo na régua Nossa, você acredita que eu sempre gostei De mulheres mais velhas? Entendi Que bom Espera Experientes, experientes, né? É Você gosta de homens mais novos? Eu não tenho preferência Eu gosto de homens Tá, entendi Tá, eu tenho um ponto já, então Tem, tem um ponto Você gosta do que eu falei? Assim, tipo, sei lá Joguem Você tem cara de quem sai muito Ah, eu E aí, chat Será que é baladeiro? Sufista? De uma balada com meus amigos Com o humorizado, né? Romar o queixo do parceiro Mas você é amigador? Ah, não Acho que não Eu sempre gostei de namorar Boa! Boa! Falou, falou Falou do céu A última vez que você namorou Quantos tempos? A última vez foi um ano e onze meses Mas faz tempo? Fala, dois anos, três Era pra casar? Entendi Que bom Então você pode namorar Eu gosto Acho que eu prefiro Eu prefiro ter alguém do lado Eu também Morena Morena batia Com uns cinquenta e pouco Eu gosto Entendi Que bom E, assim, ó Nosso primeiro date Tá sendo meio diferente, né? Tá sendo virtual Você gosta do que, assim, No primeiro date? Assim, pra eu já ir me preparando Olha! Não sei Eu não gosto de um lugar muito público Porque, né? Você sabe que fica galera em cima Mas talvez, sei lá O cinema Netflix Jantar Nossa, eu acho perfeito isso Pra mim tá tudo certo Netflix, Japinha Tô falando pra vocês, chat A gente tem que sair pra comer Algum dia, assim, um japa Você gosta de japa? Aí! Acertou Depois a gente Encerra a noite Você é de buscar em casa? Tipo, você busca em casa? Ou não? Eu sou de buscar em casa, óbvio É? Só de buscar em casa E abrir a porta, até Pra você entrar Você não tá falando isso Só pra me convencer? Não, imagina Jamais Sempre fiz isso Tempo, tempo Tempo Tempo, Gressone Valeu, Gressone Vamos pro próximo Eita, meu coraçãozinho aí Não Bravo, brabo, brabo Chate, o que que você achou? Bianca Você vai ter que dar uma nota pro Gressone De zero a dez O que que você achou? O que que você sentiu? Eu darei um nove Eu acho que, tipo, lógico Que ele tentou me convencer ali Mas eu achei ele interessante Tímidozinho Ele pareceu meio tímido, sabe? Eu gosto de homem tímido Eu gosto de homem tímido Os homens, os homens Tá tudo aqui pra te conquistar Você acha que eles vão fazer o quê? É só, é só pedrada Só coisa pra, pra ser bonito no ouvido Vamos pro próximo Vamos Bora Cadê, cadê? Tá com o próximo aí Fala comigo, Marcola Dois minutos, você tem Anchieta e seu Marcola Marcola Salve, salve Salve Não, não Vocês tão me vendo? Não Eu tô vendo elas Não tô te vendo Tá feita Vê se é sua câmera Peraí, peraí Eu vou abrir minha câmera E agora? Aí, tá vendo Entra aí Oi Gostei 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 Oi, tudo bem? Noite Boa noite Porque pra ser boa Porque pra ser boa Só com você do meu lado agora, né? Ia ser ótimo PlayHard! Que? PlayHard! Você gosta mais de fazer, tipo PlayHard! Você é mais caseira Ou você gosta mais de balada e tal? PlayHard! Você é mais caseira Bem mais caseira Ultimamente eu tenho saído bastante Mas eu gosto de ficar em casa, tá? Será que ela vai fazer o L? PlayHard! Top, top Eu também gosto mais de ficar em casa, jogando Você gosta mais de jogar o quê? Que tipo de jogo? Eu gosto de COD Ultimamente eu tomo uma vibe E muito tiro, sabe? Então você gosta de vencer, né? É, eu gosto Então vencer minha namorada Ah! Toma! Entendi Mas Seu API é top, hein? Tem tipo umas luz aí Tipo o meu aqui, né? Luz azul e tal Combina, né? Combina aí, ó 1x0 já, hein? Olha! Top Mas Você gosta de De futebol também? Gosto, gosto de futebol Qual o seu time? Flamengo E o seu? Flamengo também Ah! Eu gosto muito do Corinthians também Tem tão copinho aqui, ó Até bebi uma água, né? Boa, boa, boa Pra dar hidratada, né? Qual o seu jogador favorito? Do Flamengo Do jogador favorito? A Rascaeta, né? Boa, boa E o seu? O meu é o Gerson Gosto Top Top Rolante ali e tal Joga bem pra caralho Protege bem, né? É O que que você tá bebendo aí? Eu? Água Água Top É Água Wísque Água Wísque Eita, rapaz Água de passarinho Bebe Me conta a sua idade Cidade Me conta a sua idade Eu tenho 25 anos E você? 29 29 Aí, ó Top Eu gosto de mulheres mais experientes É sempre bom, né? Você não veio conhecer minha casa ainda A experiência da vida, né? Você gosta de ser experientes? Você acha que mulheres mais velhas São experientes, assim? Com certeza, né? 100% Com certeza, né? Tipo, viveu mais da vida, né? Então, querendo ou não Eu tenho uma história a mais pra contar, né? Eu acho interessante Eu gosto Sim, interessante Tempo Tempo, tempo, beleza Tempo, tempo, tempo Mais um minuto, mais um minuto Acréscimo, acréscimo Acréscimo, futebol 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 Mais um prazer, viu, Bianca? Tchau, tchau Prazer e beijo Tchau, tchau Bianca Sim Já vai pensando na nota Pro Marcola Lembrando que isso é a galera Que assiste a live, viu? Galera Um seis Um seis pro Marcola Não, um cinco Um cinco porque eu achei ele Muito pra frente E eu gosto de um cara mais tímido Ah, então você gosta De desafiar a galera É, tipo assim Ele ficou tão intimidado Então eu prefiro dar um cinco Um cinco, ai Prefiro um O primeiro Você gosta de cara tímido? Gosto Muito de cara tímido Marco, bota ele na fila aí Nosso parceiro Cabrito! Ah, o Cabrito? Cadê o Cabrito? Chama o Cabrito aí, cara. Cadê ele? Ele tá na fila. É o Cabrito? Ah, gente, então é o Cabrito. Eu gosto muito dele. Olha! Tô falando que o Cabrito é amoral. Quem que entrou aqui? Cadê a Lu? A Lu? O próximo? Fica a câmera aí. Tá me ouvindo aí? Tô escutando. Eu gostei da voz, eu gostei da voz. Oi! Oi, tia. Vou voltar aqui, você tem dois minutos pra trocar a ideia, se introduzir, falar quem você é. Anchieta, esse é o TT, o TT, esse é o Anchieta. Oi, tudo bem? Boa noite, Anchieta. Qual é o seu primeiro nome? Bianca. Bianca, tudo bem. Boa noite, Bianca. Posso saber de onde você é? Eu sou de Brasília, e você? Brasília, eu sou do Rio. É, dá pra ver pela voz, sua voz é bonita. É? É, gostei dessa voz. Já vim no Rio alguma vez? Já, várias. Já morei aí também. Sério? Morou onde? Eu morava na Barra. Na Barra? Você não veio conhecer minha casa ainda, né, John? Oxe, eu tô recebendo convite agora. Tá, é por isso que eu senti esse cheiro e vim morar aqui. Eu acho que até hoje. Posso perguntar a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida, assim, tipo assim? Eu posso falar a segunda coisa que eu mais gosto de fazer? Porque a primeira não dá pra falar aqui agora. Eita, bingera! Eu gosto de ficar em casa, assistir Netflix e tal. Em casa? Eu sou bem caseira. É jogar. Eu diria que é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. E você? Eu também, mano. Eu sou, tipo assim, sei lá, eu sou meio bicho do mapa. Tenho vergonha de, tipo, sei lá. E pra balada, essas coisas, não é meu forte, tá ligado? Eu gosto mais de ficar em casa também. Tipo assim, eu sou streamer, só que eu não jogo muito. Eu não gosto dos jogos, entendeu? Você joga o quê, praticamente? Eu gosto de COD, CS, Ragnarok. Ah, de tiro e tom, aí tu acertou. Aí tu acertou. FIFA? Gosta de futebol? Gosto. Gosto de futebol. Flamengo, e o seu? Pô, melhor nem te falar então. Não, se você falar que é Vasco, vai ser foda. Eu sou o Vasco, sou o Vasco. Aí é foda. Pô, mas... Não, tipo assim, eu te acho um cara guerreiro. Eu acho que de todos que passou, você é o mais guerreiro que... Exato, tá ligado? Então eu já acho que tem um ali, entendeu? Fala, guerreiro! Eu sou do cara pra caralho. É, só... Fala, guerreiro! E aquele ditado também, os opostos já trazem, não? Você precisa de alguém pra cuidar do guerreiro. Eu gosto do Vasco. Todo guerreiro, eu sou frio. Assim, ó, pra não falar que eu nunca gostei do Vasco, eu tô assim pra ele passar... Tipo, o Vasco e o Tuano, eu tô assim pro Vasco. Então eu acho que a gente tem uma conexão. O que você acha? Tá, com certeza. Não, sim. Pô, tá maluco. É, pô. Não, gostei dele, gostei dele, gostei dele. Três minutos, calma, tem o próximo round. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Eita, olha. Ele veio ter um beijo, meu amor. Cheita, qual a nota que você daria pro nosso amigo Teteu? Eu dei quanto pro primeiro, gente? Nove. Nove? Eu dou o oito pra ele. Oito? Achei interessante. Vascaíno. Ele é persistente, esse cara. Não tem como dar o menos pra esse cara. O cara é Vascaíno. Caralho. Então você tem um carinho enorme pros Vascaíno. Sim, gente. Já ganho um ponto a mais. Já tem um ponto a mais pra você. É. Eu nunca vi tanto Vascaíno nesse shot. Tanto cara mudando de time nesse exato momento por uns minutos. Você é o quê, Rojo? Flamenguista, Flamenguista. Ah, boa, boa. Melhor, melhor. Opa, opa. Oh, estilo. Boa noite. Dá no nome. Anxieta, Anxieta é da Anoneme. Vocês têm dois minutos. Primeira impressão, primeira trocada de olhares. Mostre quem você é da Anoneme pra ela. Fala aí um pouquinho. Dois minutos. Qual o seu nome? Oi, o meu nome é Victor, Anxieta. Oi, Victor. Bianca, isso. Oi, Bia, tudo bem com você? Tudo bem, você? Tô ótima, tô ótima. Tem como tá ruim. Nossa, não tem como tá ruim. Meu Brasil é só a postura. Olha, Sieta, eu tinha uma postura dessa conversando com vocês. É, já, já, eu gosto muito de mulheres mais experientes. Era quatro, quatro, era quatro, quatro. Muita nota aqui, ó. Uhum. Aí eu tô vendo com você. Vamos assistir aqui. Porra, aqui, ó. Aqui é cinco, zão. Meu Brasil, olha. Só que eu não vou torcer pro Flamengo, eu vou torcer por um B. Dá no Anoneme. Não sei como você tá conseguindo. Não, calma, calma. Eu sou tímido, tá? Pode ficar tranquilo. Eu sou tímido nessa parte. Não, não parece. Sim. Eu achei você interessante. Tô tentando ser um pouquinho menos tímido. Né? Pra gente conseguir conversar em dois minutos. Né? Entendi. E, tipo, você é São Paulino. Você gosta bastante de futebol? Gosto. Gosto bastante de futebol. Principalmente de futebol europeu. Gosto muito. Hum. Interessante. E deixa eu te falar, como que você tá, o que você tá achando dessa nossa conversa? Por mais que seja dois minutos, né? Interessante. Eu achei você o mais, com mais iniciativa. Juro. Não, eu tenho iniciativa, mas eu tenho iniciativa quando eu tenho um objetivo. E hoje você é meu objetivo. Ah, hoje eu sou seu objetivo? É. Hoje e sempre. Hoje. Hoje é foda. Só hoje. Se for sempre, eu gostei. Agora, se for hoje só, eu vou me sentir descartada. É, infelizmente, a gente tem que cumprir essas regras em dois minutos, né? A gente cumpre esses dois minutos. Sim. Você já me conhecia antes? Não, eu não te conhecia, né? Eu vi o seu Instagram antes de eu vir pra cá, né? E, realmente, eu me interessei e fiquei totalmente interessado em você. Jura? Juro, juro de verdade. E agora você já tá me seguindo? Com certeza. Pode ir lá olhar no Instagram, lá. Vitor Melo 23. Eita, ele mandou pra seguir de volta. O que você acha que você é diferente dos outros caras? Eu sou diferente dos outros caras porque eu sou uma pessoa que você nunca viu. Eu sou uma pessoa romântica, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que vai fazer tudo pra te agradar. E não só te agradar, como me agradar e agradar nós dois juntos. Ah, jura? Gostei, gostei. Eu também gosto muito de você. Ele já combina, tá vendo? Gostei, gostei. Bom, muito bom, muito bom. Rapaz. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom, você tá aqui no curso. Dois minutos, viu? Olha, ele, eu dou dez, tá? Vamos pro próximo. Nota dez? Eu dou dez, dez. Nota dez, porque eu achei ele interessante. Tipo assim, sabe conversar, entendeu? Aí, você tá tirando a postura dos meninos aqui tudo, hein? A galera chega tremendo. Boa, cara. Opa, boa, boa. Olha, esse é o novo. Você tem dois minutos. Ah, você é o novo, você, sabia? Eu gosto muito de você. Marmelada, John, não dá. Ô, princesa, deixa eu falar pra você. Eu tive que participar desse quadro, porque já de uns dias já que eu te acompanho, assim, eu fico até fraco falando com você, viu? Assim, você, você, eu acho tipo assim, oitava maravilha do mundo. Entendeu? Você jura? Você fala isso pra todas? Você é louco? Eu não te falo com ninguém, cara. Eu só fico jogando games. Ah, então você combina comigo. Demais, você falou. Eu não preciso te perguntar nada, que eu já sei tudo de você. Para, princesa, não faz isso comigo, não. Eu não sei, você falou que você é tímido. Quando que a gente vai se encontrar? Oxe, quando você quiser, até compra até um lanche pra acompanhar essa conversa, que eu, principalmente, pra você. Entendi, você comprou pra mim? Eu adoro o seu bicho. Então, Viga, vamos parar de perder tempo. Não serve esse quadro aí, você já achou o amor da sua vida, que sou eu. Mas eu acho que a gente combina, sabia? Eu te acho extrovertido. Eu gosto dos seus vídeos. Ah, por exemplo. Sempre aparece no TikTok, né? Ah, você é louco. Seja, você é louco. Mas, me fala o seu time. Não caberia, não. O quê? O seu time? É. Paulino e eu. São Paris. Só o time que deu uma... Deu uma melada? Ah, mas tá bom. Fazer o quê? Você é louco. Você é louco. Mas, torcendo no seu, eu vou torcendo no meu. E se vacilar, eu torço pro seu time junto com você. É. Você torce, igual? Eu sou flamendista. Você mudaria de time por minha causa? Calma aí. Calma aí. Ô, Vida, dá uma analisada nisso aqui. Calma aí. Pega. Presta atenção. Eu não tô de troca, não. Eu já sabia desse detalhe. Ó. Ah. Presta atenção agora. Calma aí. Eu tô no tempo ainda, John? Tá. Você tem todo o tempo do mundo, né, Chad? Olha esse fofinho aqui. Ah. Que tira que é esse aqui? É o Flamengo. É o melhor tira. E, você tá vendo tudo se encaixando? Eu tô vendo, eu tô vendo. Você tá vendo a conspiração desse universo? Eu tô intimidada. Eu falei que gosto dos caras intimidados, mas eu tô intimidada com você aqui. Eu não esperava. Ô, Vida, eu vi já diretamente, esse quadro aqui foi feito pra mim, pra mim falar com você. Você já me mandou, você já me conhecia antes? Com uma palma da minha alma. Sério? Você já me mandou bem, meu nome? Ah, é? Você já me mandou bem? Eu não mandei, eu fiz, já. Eu fiz um palma. É, 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 é. Não, não mandei. Ô, Vida, eu não mandei pra você. Não, eu tô pensando besteira. Não me leva a mão, não. Não, eu tô seguindo. Não, eu não te levo a mão. É que eu te acompanho das antigas, e aí é o seguinte, aí é o seguinte, eu não mandei de mim porque você é uma mulher muito linda e tímida, eu gostei, pá, fiatinho. Agora que eu tô, entendeu? Ficando bonitinho, tô fazendo, pô, um penteadinho, pá, tô me vestindo melhor, agora eu tô com mais nada aqui, né? Foi tempo, mas tem que ser justo pra todo mundo. Tímida, meu nome. Justo pra todo mundo. Você tá entendendo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Alô? Alô? Quem é? Tiririca. Quem? Tiririca, Tiririca, Tiririca. Oi! Você tem dois minutos pra trocar ideia, Anchieta, Tiririca, Tiririca, Anchieta. Tudo bem. Opa, prazer. Oi, tudo bem, prazer. Como você tá? Deixa eu só arrumar aqui só o microfone que tá... Dois minutos, Tiririca. Oi, tô bem. Meu nome é Alan, mais conhecido como Tiririca. Por que Tiririca? Por quê? Porque eu jogava Free Fire, né? Não tinha um nome espetacular pra colocar. Eu coloquei esse, né? Porque eu sou meio feinho, né? Então... É? Você quis ganhar no carisma, tipo, né? Sim, lógico. Entendi, entendi. Então, você é um cara engraçado? Sou engraçado, tímido. É? Que é guerreiro. Bem esforçado. Você é masqueque? Como assim, guerreiro? Não, eu sou paulino e flamenguista também. Bom, entendi. Quanto ano você tem? Tenho 27 anos. Você consegue tirar o autos pra eu ver? Fica agora, meu Deus. Peraí. Eita, chega muito perto da câmera, não, Tiririca. Chega muito perto da câmera, não, Tiririca. Que fica mais real o negócio. A câmera daqui tá aqui explodindo. Opa, tudo bem? E você? Gosta de jogar qual jogo? COD. Também gosto. Jogar um CS, um COD. CS, COD. Não, eu era do CS, mas eu tô ultimamente jogando mais COD. Entendi. Você é baladeiro? Não. Não? Você gosta de LED, né? Tudo bem? E aí? Aqui é o quarto, né? Gostei, gostei. Já tem toda a minha vibe, porque eu sou assim também. Eu gosto do quarto. Você tem mesmo? 27. Qual foi o signo? O signo é dezembro, é sagitário. Sagitário? Sagitário, é. É um bom signo. Você já me conhecia antes? Não, primeira vez. Sério? Primeira vez, assim? Me apaixonei pela primeira vez. Você se apaixonou? Tem uma coisa pra te contar. Não me amarei na minha vida, você acredita? Sério? Sério, pode perguntar pra todo mundo. Por que? Você nunca se apaixonou por ninguém? Eu sou feio, né? Ninguém me quer, né? É por isso. Ah, não é por isso. Você é legal, você é bonito, cara. Eu não te achei feio, não. Será? Sabe o que eu acho? O que faz um cara ser feio, bonito? O jeito dele. E a alegância? Entendeu? É isso, o jeito que me trata, entendeu? Tipo, muita coisa faz esse sentido. Sim. Não, eu acho que você é bonito. Deixa eu te ver de perto. Eita, bicho! Ah, eu achei bonito, achei bonito. Eu achei, assim, sabe? Que lindo! Pô, chegou um malandro, sabe? Um jeitinho meio pá. Ah, só pra fazer, né? A média mais não sou, meio assim. Tempo! Tempo já deu? Dois minutos, calma. Tem outro rádio, calma. Vai, tchau. Tchau, obrigado, John. Falou. Pô, eu gostei dele. Achei ele legal, cara. A gente chegou com... Dá uma notinha. Eu vou dar sete. Sete. Show. Bora. Sense? Mais um. Sense, Anchieta, Anchieta, Sense. Você tem dois minutos. Você tá embaçadão, Rô. Três, dois, um. Vai. Eu acho que é melhor até trocar que eu vou pelo celular. Coloca outra na minha frente pro gente de lésbio, já. Aí o celular é melhor. O DM encontrou as cegas, entendeu? Parece o encontro as cegas. Porque tá, tipo, embaçada. Você acabou de me dar uma uma nova ideia de quadro. Opa. Matouco, você tem dois minutos. Anchieta, Matouco, Matouco, Anchieta. Vai lá. Oi. Boa noite. Caralho, esqueci de perguntar a nota de tiririca. Tranquilo? Tudo bem? Bom, uai. Bom, uai. Você é mineiro? Não, eu sou curitibano. Curitibano. Bom, tá frio, hein? Eu confio, hein? Sete. Tá frio aqui, né? É. Se possível, não tá. Entendi. Me fala mais sobre você. Bom, eu tenho 26 anos, do aula de tênis. É um pouco diferente. Olha, adoro, adoro. O Joku ganhou hoje, ô. Você gosta do Joku? Você gosta do Joku? Caralho. Ela, ai, o Anchieta acompanha toda a vida. Mas o, mas o, mas o, mas o, o Joku é o Joku. Qual que você prefere? Na moral, eu acho que o chat inteiro perde nas ideias, mano. Ah, boa, boa. Mas de todos, de todos. Qual que é o seu preferido? Ela acompanha tudo. Não, de todos. Da vida, da vida. O Alcarazzo, não. O Alcarazzo acabou de começar. Tá, Nadal, Joku ou o Feather? Tá, Feather. Tá, beleza. Então a gente já deu um match aí. Pode continuar. Sei lá, gosta de ficar jogando também. E é isso, tá ligado? Tem poucas palavras, são meio tímidos pra caramba. E é. Sou caseiro. E ela sabe mais de deles do que ele. E o que que te fez participar desse quadro? Me conta. Ah, eu tava em casa, tinha uma série aqui. O Gago mandou uma mensagem. Vou brotar, pô. Tô fazendo nada. Você achou que valia? Você achou que valia? Tô fazendo nada, não! Tô por reto? Ah, não! Poucas palavras, poucas palavras. Poucas palavras. É que eu sou tímido pra caramba, velho. Sou tímido pra caramba. Tô lendo o chat aqui. E qual a sua idade? 26. Tava fazendo uma chuteada? Mais ou menos. É porque você gosta mais de tênis, né? Mas eu acho que isso aí já daria match. Porque eu também gosto de tênis, então. Já, eu joguei, joguei. Gosto de jogar, gosto. Eu assistia muito, tipo, acompanhava muito. Mas, gente, eu acompanho mais o futebol mesmo. Ela que tá puxando a conversa, pô. O futebol eu gosto mais, tipo, de europeu. Fora isso, não assisto tanto. Entendi. Não, tudo bem. Gostei de você, gostei de você. Tempo. Tá tímido com as palavras, tá? É. Tempo, Madoco. Valeu, tamo junto. Rapaz, você que fez as perguntas, né? Pô, muita... É, eu daria um... Nota dois. Nota dois, nota dois. Dois. Show. Tem mais contos aí na fila. Não, por quê? Porque é muito... Tem uma pessoa que tá chegando em casa também, ô Marco. Sei. Quanto tempo... Tem mais contos aí na fila? É... Quatro ainda. Quatro? Fechou. Valeu. Cauê! Ancheta, Ancheta, Cauê, Cauê. Você tem dois minutos. Vai lá. E aí, tá me vendo? Tá tranquilo? Oi, tudo bem? Gostei de você. Gostei de você, tá? Eu tô ótima. Cauê, boa. Nossa, Bianca, não me levei a mão, mas eu fiquei... Tinha ainda agora, viu? Tava tranquilo antes de começar a live, mas agora que eu te vi, pelo amor de Deus. Velho, me conta de você. Ah, eu gosto, ó. Tava vendo aqui já o dos outros meninos aí, estava conversando. Vou falar a verdade pra você. Você falou que... Todo mundo é tímido. Gosta de cara tímido. Todo mundo é tímido. Eu não sou nem um pouco tímido, mas nesse momento aqui eu fiquei. Pela primeira vez. Boa. É isso que importa, é isso que importa. Fala real, papo reto. Gosto, gosto, gosto. Você é a Skod. Ah, eu também. Eu sou da mesma linhagem que você. Esse dia eu tava conversando com o meu amigo, mas falou, quem é o top 3 menina do Brasil que você mais gosta? E você tava na minha lista, viu? Sério? Sério. Então você já me conhecia antes, tudo, né? Nossa, muitos anos já. Você já me mandou DM? Você já me mandou DM? Com certeza, várias. Sério, sério? Em todas, praticamente. Real? Gostei de um cara emocionado. Gosto. Não, eu gosto de ir emocionado. Eu não esqueci, John, de falar isso, mas eu gosto de ir emocionado. Se não tiver emoção, fodeu. Tem que ser, né? Tem que mostrar interesse. Não acha? Quantos anos você tem? 27, você. 27, 29. Qual o seu signo? Vixe, o pior de todos aí é o Ares. Mas eu sou nem um pouco de Ares, tá? Só pra te avisar. Eu gosto de Arianna, eu gosto. Gosta? É, gosta. Caramba, isso é milagre. Normalmente, nunca. Não tem que falar nada. Minha irmã é Arianna, minha irmã é Arianna, boa. Minha irmã é Arianna? É, se você é a Palmeiras. Não, calma, mas o seu tipo time, time. Palmeiras, e o seu? Ah, Palmeiras, ok. Palmeiras é ok, né? Eu sou flamenguista. Flamenguista? Mas de São Paulo, eu gosto do Corinthians. Você não, achei que você era do Paulista. Não, eu sou de Brasília. Pô, você já me seguia, você não sabe? Não, eu nunca reparei em Brasília, não. Mas, você reparei bastante tempo. Rapaz, vocês estão recebendo tanta mensagem aqui de vários amigos. Eu me enri bastante. Entendi. O que você acha que você é o diferente? O que eu sei que eu teria de ser? Sou areano. O Marco mandou aqui, sou areano. Eu sou uma mensagem, né? 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 Emocionado. É, você é emocionado? É? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Hum, entendi. Você é ciumento? Você é ciumento? Ah, eu sou. Entendi. Ah, tem que ser, né? Eu gosto de ser científico. Eu tenho que ter ciúmes. Não ser um fanático, né? Mas, tem que ter os ciúmes. Senão, não tem nem como. Tá, entendi. Boa. Tempo. Tempo, 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 tempo. Prazer pra você mais. Valeu, Cauê, tamo junto. Valeu. Anchieta, qual a nota para o homem? Eu acho que nove, nove. Nove? Achei legalzinho, legalzinho. Palmeirense, né? Mas legalzinho. Bravo, bravo. Temos aqui o próximo. Este é o Stefan, Stefan, Anchieta, Anchieta, Stefan. Boa noite, são um minuto. Dois minutos, viu? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Isso é um perfume. Do jóia, prazer. Deixa eu ver seu perfume. Deixa eu ver seu perfume, qual que é? É um sábado. É o melhor perfume. Homens, por favor, homens, por favor. Dá frente nesse perfume. É um dos melhores. Já deu. Anota, chat, anota, anota, anota. Ele é muito bom, né? Principalmente quando é um toalé, né? Que é mais leve, mais tranquilo, né? Tudo jóia, prazer. Meu nome é Stéphane, tenho 22 anos de idade. Passo 23 em dezembro, né? E confesso que eu rezei uns três pais nossos antes de entrar aqui, né? A gente veio um pouco nervoso. Queria saber mais sobre você, assim. Eu sou gamer, né? Fico mais dentro de casa, tudo mais. Não tem muita vida muito interessante, não. Assim, dou um rolê ou outro. Joga um Fifinha, um ProClubes. Você curte jogar? Curto, jogo bem, Fifa. Jogo bem mesmo. E filme? Tem algum tipo de filme, nossa, Marvel, alguma coisa assim, que você gosta? DC, que você fala, nossa, esse eu acompanho legal. Eu gosto muito de séries, tipo, americanos, sabe? FBI, essas coisas assim, sabe? De governo americano, tiro. Brooklyn Nine-Nine, que é mais humor. Mas envolve um pouco. Você já chegou? Gosto, gosto. Nunca vi, mas eu gosto. Gosto de humor com... Bom pra descontrair, pedir um iFood, ficar mais... Você é mais de casa ou você é mais balada? Sou mais caseira, sou mais caseira. Bom. Mas eu não tenho tempo ruim, entendeu? Depende da vibe. Sim, perfeitamente. Já jogou, era da época do Black Ops 2? Não. Não era. Você é de BH? Sim, BH, Belo Horizonte. Sim, o seu sotaque é bonito. Obrigado, nasci com ele, né? Não tem muito o que fazer, não. Barreirão aqui é nóis, né? Então o jogo aqui, bota queixo mesmo. Aí troca ideia. E a sua idade, sua idade? 29, e você? 29, eu tenho 22. Você é 23, né? Tá na beira, né? Tá chegando, tá chegando perto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, eu acho que a idade é... É mais assim, é mais só um número mesmo, né? O que importa é mais a maturidade, né? É, o que importa é a maturidade, exatamente. Curti um japa, que eu dou uma... Gosto, gosto, gosto. Se chegasse um delivery de japa aí, eu queria dizer, você ia comer sozinha. Você curtiu? O cachorro, manda japa pra menina que ele tá aqui em São Paulo. Se é assim, não mande. Ah, mas tem que ser, né? Porque acho que o perfume, o salvo de Dior de qualquer relação é o carinho, né? Tratar a pessoa bem, né? Não sei se você concorda comigo, né? Eu concordo com você. Você foi o melhor até agora, tá? Obrigado, obrigado. Fico muito bom. Obrigado, viu? Até mais, gente. Até mais. Qual a nota? Dez. Dez. Olha. Ele foi o melhor. Pessoal de BH... Puta que pariu. Pessoal de BH tem... Tem muito diferencial. No... Todo mundo vai entrar agora, entrando, falando no... No... Todo mundo do nada virou de BH aí. Rapaz. Posso ligar a câmera? Pode ligar a câmera. Quem que é esse? Major, Major Anchieta. Você tem dois minutos, Major. Oi. Boa noite, Anchieta. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem e você? Prazer. Tô ótimo agora. Melhor ainda. Melhor ainda? Aham. Tá todo diferentão. Me conta sobre você. Diferente. Assim, né? Então. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Não. É. Entendeu? E aí... É isso. Você não é diferente, mas é diferente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Conta pra gente. É que você falou que é flamenguista, né? E eu era jogador do Flamengo. Um ótimo zagueiro. E sabe que quando eu era criança... Tá rindo? Gostou, não? Não, eu gostei. Eu te achei incrível. Eu tô rindo porque eu tô alegre com a sua presença. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí... Eu estourei o joelho jogando bola. É o... Todo jogador que não deu certo fala isso, né? Mas tá bom. Não, eu tenho isso. Não, todo jogador. Tipo assim, você quer conhecer alguém que falou que foi jogador? Ou ele teve uma lesão no joelho. Ou ele teve uma lesão no joelho, cara. Mas beleza, eu acho. Tira o óculos pra eu ver, por favor. Com certeza. Ah, eu adorei. Você bebe? Eu não. Bebo, bebo um pouco. Tô bebendo. E você? Bebo não. Hum. Então a gente deu match. Eu também tô bebendo. Nossa, tá com o Diego aqui. Assim, na verdade, eu não bebo realmente não. Essa parte tá te impressionando. Sério? Mas eu acho que você foi o mais diferente que apareceu aqui. Então. Me fala alguma coisa super diferente de você, assim. Super diferente? É. Ah, eu sou diferente. Você é diferente? É. Diferente, só. É. Diferente de mais, só. Por que você acha que eu deveria te escolher? Porque eu sou diferente. Não, brincadeira. Tá. É porque... É, eu sou diferente. Entendi. Tá, tá tudo bem. Já falou tudo. Aí, John, já falou tudo. Eu ainda não sei se você gosta de cachorro. Eu gosto, mas eu prefiro gato. Prefere gato? Prefiro que eu tenho. Miau. 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 Caralho. Pode sair? Pode sair. Caralho. Caralho. Ela desse o mais diferente. De onde você tirou essa pessoa? Que bebê rola. Miau. Miau. Não, não toquei. Caralho. Kiki, você... Calma, calma, calma. A gente já entra um outro. Calma, calma. Antes dele entrar. Tá muito rápido. Vocês estão muito rápido. Calma. Então, eu daria uma nota, tipo... 2 pra ele. Nota 2 pro homem. Mas ganhou no humor. Não, ganhou no humor. Mas eu acho que não ia ter muito papo entre eu e ele, assim, sabe? É muito direto e reto, né? Uhum. É. É, é. Não, eu gosto de... Né, mas... O homem... Mas eu gostei do Miau. Eu gostei do Miau. Oh, então você gosta de quando a galera Mia é pra você? Não, eu não gosto. Sem esse sentimento. Margo, puxa o próximo. O que é isso? Sensei. Anchieta, Anchieta, Sensei. Sensei, você tem 2 minutos. Tá me ouvindo? Caralho, tinha que chamar o de lírico. Tá te seguindo me ouvindo? Oi, tô te ouvindo muito bem. Boa noite. Oi, Gabriel. Oi, Gabriela. Com licença. Ah, se é BH. Boa, BH. Com licença. Vira o seu like, fica melhor pra ver aqui. Pra live. Marco, reseta o tempo dele aí. Vira assim, ó. Vixe. Mas tira a parada do iPhone, de bloquear a tela, sabe? Ah, pode ficar ali. Tira aí. Nossa, ele é de BH, mas parece carioca, né? Bravo, brabo. Fui. 3, 2, 1, começa. Ah, se eu vi que você comentou que parece carioca, é porque fiz um intercâmbio e acabou trombando muito carioca e sotaque pegou. Intercâmbio é onde? Eu fiz em Portugal. Hum. Fiquei 6 meses lá. Mas você tinha comentado aí que você gosta de gente mais tímida e pá, mas eu sou mais introvertido, mais fácil de conversar e tal. Aí começa com o ponto negativo. Só que aí... Não. Bom. Não? Ah, tipo assim. Mas aí eu consigo ganhar alguns pontos, né? Que você falou que gosta de mais gente emotiva, sou psiano. Aí, já ganha mais um ponto. É de outro time. Sou do Cruzeiro, tô do Cruzeiro, você é flamenguista. Então é uma parceria ali de time e tal. Gosto mais de ficar em casa. Também, também gosto de ficar em casa, sou do game. Eu ganho fichinha. Mas você mora em BH? Sou de BH. Entendi. Ai, xoa. Eu te achei tímido, eu te achei tímido. Não? Ah, só um pouquinho. Mas se tiver que desembolado, tem facilidade de conversar também, entendeu? Entendi. Eu achei você interessante. Eu achei você interessante. O que você quer saber de mim? De você, a primeira coisa é a questão de qual vinho que você gosta de tomar. Se você gosta de tomar vinho, né? Olha, acertou. Eu gosto, eu gosto. Agora que eu acertou, moleque. Eu não tenho preferência. Vinho... Eu gosto de todos. Não tem uma que não goste. Vinho acertou. Ah, acertou. De você, de você. Mas eu prefiro whisky. Um de aqui, leigo de mel, de aqui dênis. Eu não tenho preferência também. Eu gosto de whisky. Sabe? Eu não sou aquela pessoa que, ah, eu gosto disso. Tipo, tá tudo bem. Tem ali. Ah, também curto. Eu também curto mais um whisky. Mas... Eu acho que a gente combina o nosso microfone igual. Aí, ó. Já tem mais um ponto aí também, ó. Já é negativo. Mas... É, não, ponto. Hum, fala. Já tomou o vinho de Porto? De Portugal, Porto? Eu acho que já. Já, Ed, você gostou? A gente saísse a primeira vez. Você levaria isso? Era o que você levaria pra gente tomar? Então, primeiramente, seria em casa, né? Um Netflix, um Fifi, tomando um vinho, comendo um japa, que eu vi que tu curte. Tem que ver. Boa, boa. Você é mais tranquilo, então. É. Uma coisa também que me interessa é que tu tem um físico bastante bonito. Então, você gosta de exercitar, fazer academia, alguma coisa do tipo? Eu acho que eu dou mais sorte. Eu não gosto muito, mas... Pô. Sabe? Eu acho pra manter. Mas, assim, vou pouco. Eu gosto mais de comer, eu acho. Ah, também, né? Comer é a primeira coisa, né? Foi tempo, foi tempo. Entendi. Foi tempo. Ninguém falou. Mas um jogo que eu gosto de um jogo, sim. Eu adoro estágio. Adoro, adoro, adoro. Mas cruzeiro... Marco, foi tempo? Tempo. Tem que falar, porra. Vocês estão quieto? Opa, tempo, tempo, tempo. Eu achei que tinham falado tempo, mas eu não sabia. Eu não queria cortar, né? Produção. Eu achei, eu achei. Eu não queria cortar, né? Sem se pode descer. Obrigado. Olha só. Ah, gente, eu achei legal. Eu acho que não gostou dele. Olha. Não sei nem, isso é foda. Olha. Qual a nota? Seis. Seis. Seis pro homem. Mas eu achei ele legal, gente. Eu achei ele legal. Curtiu? Tiago, vocês estão curtindo? Tá indo. A gente tá na primeira fase, viu? Tá na primeira fase. Seis tá ótimo. Daqui você vai ter que eliminar alguns. Já já a produção fala, mas já já a gente vai colocar todos eles aqui. Você vai pegar a cara e eliminar. Eu já acho que eu tenho o meu preferido, mas tá bom. Vai, linda. Calma, calma. Eu cheguei agora, com todo respeito. Eita. Licença pra chegar, rapaziadinha. Liga a câmera. Liga a câmera. Dois minutos, tio San, tio San Chita. Ai, 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 cheguei. Oi, Bibi. Oi, tudo bem, Bibi? Oi, sensação. Sensação. Você é de onde, Bibi? Eu sou de São Paulo. Um lugarzinho bom, tô pra ir pra isso. Eu sou do Rio, sou carioca. Boa. Já ouviu, sou pai de carioca. Que isso, como que eu não tenho? Sério? Ó, o turzão bonito do pai, cara, eu sou carioca. Ai, ai, ai. Deixa eu apresentar o Rio de Janeiro, já colou no Rio? Já, várias vezes, uai. Eu morei aí. Eu morei aí. Morou aonde aqui? Na Barra. E você? Ixi, muito longe. Sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Vira e mexe. Nós brecha ali na barrinha. Nós vai ali na prainha. Você curte a praia? Eu gosto, eu gosto de praia, eu gosto. Hum, coisa boa. Tomar uma aguinha de coco, né? Convitezinho desse. O que você acha, Bibi? Sim, óbvio. Não teria como recusar, né? Ah, fala. Aguinha de coco na praia, pra gente comer aquele peixinho. Gorgãozinho de peixe. Dá uma voltinha pela orla. Uma bicicletinha. É, ótimo. É de garupa, né? Você é pedalando? Lógico. De uma pedalada, calma. Tem que meter o físico, né? A gente fica com gostozinho de maiano. Entendi. Que engraçado você é. De uma pedalada, estoura corrente, Tizã. Preciso de uma coisa um pouco mais confortável. Um restaurante, então? Vamos jantar? É, acho, acho. Melhor que mais. Porque eu ia ficar ali no guidom, né? Ia doer, assim. Ia ser meio desconfortável. Nada. Ia ficar do lado a lado. A gente pode pegar o Uber, de repente? Lógico, pode. Ia ser só ali pela orla, pra gente dar uma caminhada. Pra gente curtir. Tá lógico. Não, perfeito. Caralho, o senhor comprou o Uber. Eu vou dar uma música. Botar um fonezinho de ouvido. Ele comprou o carro, vai. Desde o Uber. Tá ótimo, tá ótimo. Fala, que bofim cara. Qual que é o seu time? Qual que é o seu time? Ah, é o melhor do Rio, né? Não tem como. É o Flamengo. Falar mal do meu Flamengo, nem vou entender legal. Não tem como. Curtiu o Maracanã? Você curte? Já foi? Gosto, gosto. Eu adoro assistir jogos. Você iria comigo? Oxe, lógico. É de arrumar um camarote ali, um ano de algarza, fazer a boa. Você já me conhecia? Ah, já te acompanho já de um tempo. Já me mandou DM? Já pensei em mandar, mas eu imaginei que você não ia responder. Muita DM. Então, você não tem essa oportunidade. Seria um momento que a gente pudesse conversar frente a frente, pra não passar aquela vergonha de ficar sem ser respondido, né? É, eu ia te responder, eu acho. Eu ia te responder. Será? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Então, Tio Sam. Satisfação. Não, seu nome, nome, nome. Leonardo. Leonardo? Uma rapazadinha conhece o nome como Tio Sam. Tio Sam, Tio Sam, entendi. Mas aí, se a gente namorasse, ele ia te chamar de Tio Sam? Não, pra você, isso é minha vida. Ai, ai, ai. Porque a pouco mais conversa, né? Ai, 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 ai. Tira ele daqui. Rapaz, tem mais quantos? Ele perdeu o meu, né? Mais dois. Tem mais dois. Pode chamar. E qual a nota, calma, não puxando, não? Qual a nota? Um quatro. Um quatro. Olha. Um quatro. Um quatro pra ele. Um quatro pra ele. Que isso, meu Brasil? Ai, gente. Falta. Alô, Jaden? Cadê? Eita, tem um aqui. Tem um aqui que a falta é só de toalha. Gente, tem. Cadê o homem? Tá mutado. Opa, Jaden, Jaden. Alô, liga a câmera aí. Tô chegando. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa, boa noite. Deita o celular, Jaden. Deita o celular, deixa o celular aí. Deita o celular de onde? Pra ficar horizontal. Ah, horizontal? Assim? Aí, perfeito. Eu tava certo. Mas tira o bloqueio da... É, tira o bloqueio. Tirar o bloqueio. Tirar a tela. Aí. Aí, agora. Desculpa essa demora aqui pra virar a tela. Eu normalmente fico nervoso na frente do amor da minha vida. Aí eu fico... Qual o seu nome mesmo? Bianca. E o seu? Renan, né? Renan, mas eu acho que fica mais elegante você chamar de amor da minha vida. Eu acho que fica mais interessante. Ô, Bianca. Oi. Você gosta de chocolate? Obrigado. Não. Não gosto de doce. Não gosta de doce? É porque de doce já tem eu, né? Ah, entendi. É porque eu ia me apresentar pra você como Pretin Gatô. Eu acho que esse chocolate você pode curtir. Então, você também. Eu sou de onde? Pretin Gatô. Oi. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. E você? De São Paulo? Eu também estou de São Paulo, mas estou morando no Rio. Você viu a previsão pra esse final de semana em São Paulo? Não. Não? Porque vai rolar um clima entre a gente. Então, é você. Você pode ver que... Eu estou muito bom. Eu estou aqui na rua porque eu estou meio perdido, inclusive. Você conhece aqui no Rio? Conheço. Onde você está? Onde você está? O próximo pra chegar no seu coração? No meu coração? No meu coração? É fácil, você acha, Renan? Fácil não é. Até porque se fosse fácil, eu acho que não teria graça. Pra você ter noção, eu tive que te ver em muitos lugares pra poder ter coragem pra estar falando o que eu estou te falando agora. Sério? Sério? Real. Você já me conhecia? Muito real, eu entendi. Não entendi. Você já me conhecia? Eu já te vi em alguns lugares aí que a gente frequenta igual. E você nunca falou comigo, Renan? Porra? Não, eu já falei contigo sim. Só que eu falei, pô, deixa eu ter uma oportunidade melhor, porque uma mulher igual ela, não é qualquer pessoa a se falar, entendeu? Então, eu queria muito dar um conselho do fundo do meu coração. Hum, diga. Não deixa pra amanhã o beijo que você pode me dar hoje. Rapaz! Rapaz, 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 rapaz! Você tá no Rio, eu tenho em São Paulo. É, mas eu tô, entra aí, entra aqui toda hora, então eu acho que isso não seria muito problema. Não pra você, né, que eu faria pelo menos o máximo pra poder estar perto, entendeu? Eu sei que você já pode falar com os pretendentes, mas eu acredito que se você aproveitar a oportunidade que tá bem na sua frente, na sua tela, enquanto a gente tá conversando, seria uma escolha decisiva na tua vida. Tempo! Tempo, tempo! Tempo, tempo, valeu Jade, Jayden, tamo junto. Anchieta, olha, o homem tá pra frente, cê viu? Nossa, John, eu vi! Cê viu, saiu até na rua, tô perdido por aqui, tentando achar o caminho do seu coração, ó! Que isso! Então, eu achei ele bem emocionado, gostei. Eu acho que eu daria uma nota 8 pra ele. Nota 8 pra ele. Cê viu, pareceu o Will Smith. Parece o Will Smith. Parecia logo o Will Smith, pô! Ô, ô, chat, vocês gostaram dele? Me ajuda aí também, uai. Boa noite. Parecia o TJ, parecia mesmo. Parecia mesmo. Muito! Oi, Rafael! Bom dia some if! O tempo é seu. Primeiro boa noite aí, muito prazer em te conhecer, Bianca. Sou Rafael, me chamo de Fael. Tenho 22 anos Eu sou canceriano Santista, moro aqui em São Paulo Acho que eu já soube muito sobre você Pelas outras pessoas aí Mas eu queria falar mais de mim Eu sou formado de India Tenho uma empresa que eu assessoro Pessoas com investimento Gosto de sair também Gosto de ficar em casa, ver o Netflix Comer alguma coisa E queria saber o que você estava procurando Sobre alguém para se relacionar Entendi Primeiro que você é Santista, eu já te acho corajoso Guerreiro, né? Eu sou guerreiro, sim Gosto que você falou mais que eu Acho legal, que eu gosto de homem com iniciativa E qual foi a sua pergunta? O que eu busco em um homem? É isso? Eu gosto de um homem emocionado Sabe? Que me quer muito Você me quer muito? Eu sempre achei muito grato Eu sempre lembrei você no Instagram Sério? Você já me mandou DM? Você viu o jeito que ela perguntou, chat? Você me quer muito? Eu acho que nunca tive a oportunidade Eu já te encontrei alguns rolês Só que eu acho que você não estava disponível, né? Na época Ah, eu não estava, é verdade Pode ser que eu não estava Já me viu em algum lugar? Já, já, em uns eventos aí O que você achou pessoalmente de mim? Pô, achei... Fiquei impactado Eu não sei nem olhar muito Porque, porra, eu estava totalmente sem... Estava com outra pessoa E eu tenho opção um pouco mais que com vergonha, eu acho Falar com outra pessoa Se eu não conheço É? E você é tímido? Ah, depende Porque você não conhece a pessoa, sim Mas se eu corro pegando minha intimidade Eu fico mais suave Entendi Eu gostei de você Gostei de você Você falou que eu gosto de jogar videogame Porra, você gosta de jogar COD? Vou falar que eu já fui profissional no COD também Sério? Vou jogar aí algumas coisas Mas você gosta de jogar DMZ? Nossa É que hoje em dia eu vou... É que o que eu mais gosto de fazer Eu gosto mais de jogar DMZ Por você eu jogo DMZ Eu jogo o que você quiser Nós inventa até um modo novo no COD Cada kill tirou a roupa Você gosta? Entendi Isso é bom Puta que pariu Eu soube um monte de coisa que você falou aí das pessoas Mas queria falar que Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar De trocar ideia Eu tenho uma parte profissional minha que eu foco bastante Mas eu também gosto muito de conhecer as pessoas E agora tá sendo você Então acho que... Respeito, minha chat Respeito E você acha... Você é apegador? Tipo assim, nas festas que eu tava acompanhada Com a mesma pessoa Você tava apegada no geral Ou você tava tipo, meio que... Tô de boa Não, problema é minha Eu não sou muito de ficar ainda atrás de um monte de gente, não Eu acho que se conhecer alguém Mas é uma consequência Alguma festa Tempo Tá bem, tá bem Tempo, tempo, tempo Valeu, Rafael Vim junto Qual nota? Ah! Vou dar o chat aqui Rapaz Eu acho que eu daria tipo uns... Oito Oito, oito Oito Olha, oito Chegou o próximo Mas vou ligar a câmera Opa Gente, oito Ele é legal Não, não olhei a aparência Até porque eu não gosto de cara bombado Em minha defesa Eu não gosto de cara bombado Se tu viu que ele é bombado Eu tô na aparência Mas eu não gosto Ele é Eu não gosto Tipo, não é uma coisa que me atrai Eu gosto de um cara legal Que sabe conversar Ele tava mostrando os... Os... Os músculos Não, eu não gosto de músculo, gente Eu gosto de magrinho Tipo, de boa Malhou muito Eu já não gosto Valeu, Dott Obrigado pelos 60 euros Caralho 60 euros, ó Valeu pelo... Obrigada, Dott Liga a câmera aí Liga a câmera aí Quem que é o próximo? Participante número 15 Participante número 15 Alô? Liga a sua câmera, participante Quem é? Tá com problemas técnicos Cadê? Rapaz Cadê? Uai Ixi Se não entrar aqui Vai ter que ser eu e você, John Nossa, meu Brasil Calma aí Não fale senão Que eu ligo até minha câmera Aqui no Discord Eu jogo o COD Sou emocionado Gosto de um Japinha Não estou mais para baladas Ah, não? Sou streamer Sou streamer, viu? Olha a chat Eu só tô escutando, viu? Sou alto Não sou bombado Sem resenhar Opa, minha galera Opa Liga a câmera Liga a câmera Meu Deus, o amor da minha vida entrou O amor da minha vida entrou Você tem dois minutos para se apresentar E conversar Vinícius, essa é a Anchieta Anchieta, esse é o Vinícius Opa, muito obrigado Dois minutos para me apresentar, né? Dois minutos para você trocar ideia Se apresentar, conversar Pode começar o tempo em 3, 2, 1, vai Opa, boa noite Meu nome é Vinícius Oliveira Santos Venho de lá da Bahia, né? Estou aqui agora De relance De você dizer Ah, não gosto de cara sarada Aqui, magrinho Se eles gostam de cara magrinho, legal Você achou Aqui Apareceu Cai do céu Cara magrinho, legal Do jeito que você gosta Não é muito sarado Entendeu? Só um pouco, né? Um pouquinho só, né? Sim, não faço academia Não sou muito exagerado Um cara legal Engraçado Entendeu? Não tenho muita coisa Mas tenho coisas importantes Então eu te ofereci Que depois de meia noite Eu te conto, né? Não pode Você está me entendendo? Eu estou entendendo A gente já se conhece, né? Você é mais fácil Você é de todos que passou Eu já conheço, né, Boca? É, já se conhecemos Pessoalmente até, né? Não, não, não Eu queria deixar algo público Inclusive o Boca já perdeu Para mim no FIFA, tá? Já perdi, infelizmente Você não sabe Eu não gosto nem de perder Mas quando eu perdi para você Eu dei tanta risada Fiquei tão feliz Gente, mas ele não perdeu bonito Ele perdeu feio Mas tá bom, Boca Tirando isso Que eu sei que você não sabe jogar FIFA Você gostou de quando você me conheceu? Na casa do John? Rapaz, eu sonhei tanto Eu fechava os olhos Eu imaginava você, sabe? Aquelas coisas assim Na minha puta, assim Eu ficava doido Não faz tempo Que a gente não se vê novamente, né? É verdade, Boca Você sumiu, cara Você sumiu, né? Eu vou ser sumiu Eu tô sempre aqui Você tá sempre aí? Boca Mas você apareceu É foda para os seus participantes O que você acha? Tipo, você Tá em top 1 para mim Aí eu falo para o John John Me deixe em último Meu brother Me deixe em último Porque eu quero Sabe? Porque eu quero ouvir A live entre os caras Minha puta, eu sou um mágico Se você gritar meu nome Três vezes E olhar para o lado Eu apareço no seu lado De toalha Pum Um top ságio Eu sou um mago Me deixe em um mago Boca, você é o melhor para mim Opa, obrigado E eu te achei o melhor para mim também Acho que a gente se combinava muito, sabe? Você acha? Aham Mesmo eu sendo o melhor que você no FIFA? Sim E você? Sim Mesmo Eu preferia para você todos os dias Você acredita nessa? Tempo Não, tudo bem Tempo, tempo, tempo Ah, gente, é o Boca É o Boca, cara É o Boca Tempo, tempo Vem, Boca, te amo Eu tenho o Boca também Agora a gente tem que juntar Tem mais alguém? É o Boca Dez, dez, dez Dá dez para o Boca Junta todos a limbar Aqui Todo mundo liga a câmera E ela vai ter que eliminar quantos? Você pode eliminar Se você quiser eliminar qualquer pessoa ali Você pode eliminar de cara Três Três Qual que é o número? Me ajuda aí, chat Me ajuda aí, chat Quem quer eliminar? Três Se você eliminar Se você tiver três Que você quer eliminar Todo mundo entra multado aí, por favor Faz a boa Todo mundo liga a câmera Câmera Calma aí Tem mais um entrando Cadê o O outro que estava aqui em casa? Esse doido Calma aí Calma aí Pera aí Eu tenho que eliminar, né? Gente, não é nada pessoal Gostei de todos, tá? Real Eu vou por afinidade Pode ser, João? Não, você que manda Você que manda Tem quantos participantes aqui, Marco? Tem 13 Oi, cadê o Mau O Mau O Mau Mau, vai Ô Mau Mau Sei lá onde tá esse cara Sei, mano Tá, então vamos Ele tava aqui em casa O Mau tá entrando O Mau tá entrando Ele tá entrando no seu lado do Cabrito 34 mil 34 mil pessoas Caramba, o Mau é sempre, mano É sempre ele Ele e Cabrito Cabrito falou que ia participar e nem entrou É, porque se ele participasse ia ser ele, né? Então a galera ia entrar mesmo Besteu o galo, ele, olha lá Perdeu a oportunidade Eu achei ele na casa inteira Eu procurei ele na casa inteira Eu não achei Perdeu a oportunidade Ô Cabrito, perdeu a oportunidade Devia ser você, cara Aí Cabrito Perdeu, filho Então vamos lá Pode eliminar Liga a câmera aí Liga a câmera Liga a câmera Todo mundo Boca, todo mundo Me ajuda aí, galera Entrei, entrei, entrei Caramba, vambora Muta aí, muta aí, Mau Mau Eu, hein Não é bagunça aqui, não Opa, meus concorrentes Como é que tá o coraçãozinho de vocês? Muta aí, muta aí Muta aí, por favor Vieta, você tem que eliminar Infelizmente Três pessoas Eu vou no É que eu não sei Esse primeiro aqui Matoco Que eu não sei quem é Não é nada pessoal É porque eu achei muito sério Eu gosto de um intermediário ali Entendeu? Esse primeiro aqui, ó Putz, ele não é o primeiro aqui Pera, ele é o Sumiu Ali, ó Não, ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né Já tiraram Já tiraram Tá O segundo vai ser Putz, gente Já te pistou São incríveis O Major Major, eu te achei muito sério também Acho que a gente não ia ter muito papo Vamos deixar eles falar Dar um tchauzinho Antes de tirar eles? Pode ser? Gente, do nada Vou dar um tchauzinho aí Se não quiser também Vamos lá Putz, eu gostei de todos Mas vamos tirar então O Marcola Porque eu achei ele muito parecido comigo Eu gosto de uma coisa mais diferente Marcola, nada pessoal Só que a gente é muito parecido Entendeu? Tamo junto, tamo junto Foi um prazer te conhecer Prazer foi meu Mas quem sabe a gente não se tromba aí, né Na vida louca Na vida louca Na vida louca É minha já Boa Tá, vamos lá É... Deixa eu ver Putz, gente Vocês estão com um cara muito sedutor Aí é foda É foda pra mim Já foi três Já foi três, já foi três Já foi três Já foi três Já foi três Só três, João Já, só três Agora Próxima fase Eu já vou explicar pra todo mundo aqui em conjunto Tá? A gente vai juntar Três de vocês A Bianca vai fazer uma pergunta E vai escutar cada um dos três E ela vai ter que eliminar um, dois, três Pra continuar pra próxima fase Tá bom? Tá Não entendi nada Eu não entendi Tava mutado, mano Ó, novamente Vou falar, vou falar Tá escutando? Alô? Aham Eu vou botar agora uma sala A Bianca com mais Mais três pessoas E um Ela vai ter que eliminar Dos três Entendeu? Tá Então é fácil Vambora Vou subir Não botei com o mamão não Senão o mamão vai ser eliminado Tira de cara Tira os cara daqui Tira os cara daqui Joga pra baixo Joga pra cima Volta ali Volta ali Escolhe os três com carinho, hein, gente Porra Não pode ser os três que eu quero Volta assim Tipo os aleatórios E aí, mano? Tem que eliminar um, né, John? Uhum Aqui só tem Aqui não tem nenhum Não tem nenhum Vai entrar agora três Dos três Fica dois pra próxima fase Vai Quer que eu chamo Quer que eu puxo Eu puxo Cara, puxa você Puxa você Puxa você Vou tentar fazer Que maneiro Então, com carinho A gente é amigo Você sabe Com carinho Com amor Com carinho Faz um Sentando Vai Todo mundo liga Eita Tá, vai Tá bom Ó, Bianca Agora você vai fazer Uma pergunta pra eles Aí é foda Aí é foda Calma, tem mais um Tem outro que tem que ligar Tem outro que tem que ligar Qual é o próximo? Qual é o outro? Deixa eu ver Tá, já sei quem é O cara me botou junto Com a galera da novela Foram os três bons Foram os três bons, gente Aí é foda Cara, o cara me botou junto Com ele é bigode Tá, foda É foda É foda Calma, calma Calma, calma Calma Vocês tem chance de ficar Calma Esse chat aqui É só de bigode É só de bigode Tá Bianca Você faz uma pergunta Que vai ser para todos E eles vão ter que responder O que que eles fariam Te levariam Ou como seria a reação Deles com você Tá bom Pode ser da sua escolha Você como mulher Pensa aí Hum Não, eu tenho uma pergunta melhor Pode ser? Pode Eu vou até escrever a minha resposta E se alguém chegar Perto da minha resposta É o meu escolhido Dos três Boa, boa Tá, então vamos lá, gente É uma pergunta muito importante Não é visão da estética Porque eu não ligo muito Para a estética Eu sou muito aleatória Mas assim Numa mulher Se você estiver me vendo Pela primeira vez Qual é a primeira coisa Que você Tipo, o que que você mais gosta No corpo de uma mulher Tipo, tá Não é para levar para o sexual Mas vamos lá Qual é a parte do corpo De uma mulher Que vocês mais gostam Isso é bem importante para mim Entendeu? Posso começar? Tem um monte de gente Do chat que já acertou Eu já escrevi aqui Pode, pode Eu gosto de Sorriso E pé Pode ser o pezinho? Eita, grande Tá, outro Só o sorriso Sorriso Tem que escolher um Tá? O dele é pé Eu falo no meu pé O dele é pé Ela gosta de pé Ela gosta de pé Teteu, fala que tu cuida do pé Eu escolho o cabelo Fala que tu cuida do pé, Teteu Tá, eu vou escolher o que mais tem Tente comigo, tá bom, John? A minha resposta Falta o acento Mas é o pé Eita Então você vai ter que eliminar Um dos Porra, chat Aí é O Rafael Bom, como ele O de baixo aqui Matheus, é Ele acertou o pé E o sorriso O outro acertou o olhar Que eu gosto Porra, vocês Me fudeu Cabelo eu não vivo não Tô nem aí pra cabelo É que eu gosto mais de morena, né Então eu observo muito antes Você gosta? Aí você me pegou também É Nossa Vou ficar nervosa aqui, hein Vou ficar nervosa Mas eu tiraria você Porque não é justo, sabe? Tipo, olhar Eu acho uma parada muito foda E ele falou pé também, gente Então não é foda Eu vou tirar Você, só que eu gostei de você Gostei do seu bigodinho Pá Ainda Microfone Então é isso, Ceci Aí, ó Isso me nega a gente chamar na DM também, né? Pode me chamar Pode me chamar na DM Ainda Rapaz, fica de olho na mulher do outro Não, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bota os caras lá no gravando Bota os caras lá no gravando Rafael gravando Teteu gravando Sense Desconecta Pô, gente Não olhar pra pé De mulher é foda Você tem que olhar pra pé Eu olho pra pé também Eu vou pedir pra eles mostrarem o pé Pode, John? Oxi Calma aí, calma aí Que eu tirei ele daqui Você quer mostrar o... Você quer? É você que faz a pergunta Essa cara é você Tá, no final Eu vou pedir pra mostrar o pé O pé mais bonito eu levo Ela tem fetiche em pé Fala o mesmo Eu gosto de pé Eu gosto de pé Mais que de rosto Os caras cortando a unha agora Não, se o pé for feio Entra de meia Tipo, porque eu não quero dormir Calma, calma, calma Não sei Mano Eu não sei como fazer esses dos três Esses próximos três Não sei Tô puxando aqui Ô gente, manda pé na DM pra mim Pra eu escolher aí o pé de vocês Nossa Lógico, lógico Aí Lógico que eu mando Quer o pé? Quer Vamos lá Eu vou ter que inovar nas perguntas Mamau, liga a can São três Mais um, né? Esse vai ser disputado Pô, o de BH Que é foda O CJ Que é foda E o outro Eu não sei quem que vai ser Estou nervoso Liga a câmera Porra, tá dormindo Sempre ele Você já sabe o que é Aí é foda, galera Desculpa, CJ BH Beijo Eita Eita Faz a perguntinha aí, Bianca Um de vocês vão ser eliminados Vou mutar Vocês podem ficar com o microfone aberto Nessa etapa não tem tempo A gente pode Cinco minutinhos aí De conversa De vocês E vambora Eu tirarei o Mamau Tá todo atrasado aqui Já tá atrasando o tempo De todo mundo, hein? Não, não tira o Mamau, não Ai, ai Tá, vamos lá Gente, estão ouvindo? Tamo ouvindo Tamo ouvindo Tá, vamos lá Eu acho que o Mamau é muito da putaria Talvez, né? Não sei, gente Mas tá Ele é da putaria? Põe aí, chat Tá, vamos lá Uma pergunta pra vocês Vocês estão tudo mutados, gente Só pra ver Desmuta aí vocês É Jayden e Malmau Desmuta aí É uma pergunta É uma pergunta interessante Eu quero uma resposta interessante Já vou escrever minha resposta aqui O que mais se... Tá Qual é a qualidade de uma mulher Qual é a qualidade que uma mulher tem que ter Tipo assim Se tiverem três Biancas aqui Qual é o diferencial de uma Bianca Tipo, o que ela tem que ter Uma qualidade Pra vocês ficarem Pra vocês escolherem Se fossem três mulheres iguais Qual é a qualidade principal de uma mulher Assim que vocês valorizam pra caramba E o diferencial pra vocês Seria o diferencial pra mim e um homem Vai, responde um por um aí Carisma Respeito e carisma Sinceridade, simpatia também Isso não é algo físico É algo tipo Tá ligado Tá, de personalidade Verdadeira, né mano Verdadeira Fala pra que você ganha Verdadeira, original, tá ligado Eu acho que o caráter fala muito, né Sinceridade, jogar aberto É isso e é isso E acabou e beleza Consegui confiar na pessoa E o CJ? Tá mudo, tá mudo, tá mudo Tá mudo Não, tá mudo Me deixou sem falar Enfim Eu acho que Eu acho não Tenho certeza Que a sinceridade E também se ela tiver um sorriso fácil Fica uma parada bem legal Porque eu gosto de ser palhaço às vezes E gosto de ver as pessoas rindo das minhas piadas Entendeu? E acho que isso aí é uma parada básica Entendi Então você, Mau Mau, você falou o que? Simpatia? É isso ou não? Calma, repete A menina tem que ser original Tipo, verdadeira Tá ligado? Você é de BH? Eu falei do caráter, né No geral, jogar limpo e tal Tá Eu coloquei a inteligência Que é o que mais Ninguém chegou perto Se atrai num cara Rapaz, hoje Você é louco Eu não tenho inteligência nenhuma Porra, eu te acho inteligente O Mau Mau Sério? Se for no CS Eu tenho inteligência Mas na escola O homem Deixou a desejar Não, gente A inteligência De você saber Conversar de tudo De você se colocar Abaixo E falar Pô, eu não sei disso Quero aprender Eu sou bem inteligente É humildade, né É, exatamente Tchau, Gira Eu sei de tudo pouco Eu procuro saber, né De tudo pouco A parada A parada é ser uma pessoa curiosa, né Tá Ai, vou ter que eliminar um de vocês Eu gostei de todos Nossa Ai Ué Eu Não sei Eu gostei do de BH Que eu achei ele bem Passando perfume Cheiroso Ó, tá cheiroso, hein, Vi Cê é louco Eu Eu eliminaria daqui O CJ CJ, eu amei você Ah, ele é um fofo mesmo O CJ Mas ultimamente Eu não tô jogando muito GTA Então eu te falei Uma desconectada Mas Você é um cara foda Se você me veio em uma festa Para pra falar comigo Banda uma DM, pá Pá, pra deixar Pior que o CJ Tá em todas as vezes Você é incrível, tá Beijão Valeu, CJ Qualquer coisa Dá um salve Que eu apresento Minha irmã Xuxinha Pra ele Ai, mal Vai lá pra longe Vocês dois Sai daqui É isso Eu achei ele muito engraçado Eu achei ele muito engraçado Qualquer os outros três Vamos ver Ah, o Cauê Ai é foda Tá foda Cadê o outro? Três Sem três Tá Tá mutado Desmontei, galera Desmontei, desmontei Pronto Tem que ser uma pergunta Ela vai fazer uma pergunta Pra um dos três Pra todos vocês Vocês respondem Ela tá anotando no celular E mostrando Quem chegar mais perto Explica Bianca É, vamos lá Se vocês pudessem me levar Pra um país hoje Tipo, pra qualquer lugar do mundo Pode ser qualquer lugar Não sei se é país Pode ser qualquer lugar do mundo Pra onde vocês me levariam Vou colocar onde eu gostaria de ir E o que mais chegar perto Fala, chat Aonde? É um dos meus preferidos Aonde? Ilhas Maldivas Maldivas Pera, vou escrever Maldivas, França Arábia Vamos lá, quem? Ilhas Maldivas Ilhas Maldivas Bahamas Eu falaria Bahamas Não Eu levaria pra Inglaterra Inglaterra Errou Eu tô só de conhecer a Grécia Te levarei pra lá Pra Grécia Ganhou o coração Entendi Interessante Pode fazer outra pergunta, John? Pode, pode, pode Eu coloquei Nova York Que é o meu lugar preferido no mundo Mas eu acho que A Inglaterra chegou mais perto Não é isso? Nova York Mas galera, eu vou fazer outra pergunta Não, nenhum dos três acertou E ninguém chegou perto, né? Porque Nova York Sei lá, gente Eu não sei muito geografia, não Mas eu acho que Inglaterra tá ali mais perto Não tá no outro lado, né? Ó, eu moro Eu moro na zona norte de São Paulo Em Nova York O nome do meu bairro Barro 9 Calma, calma Já vai ao que foda Sabe o que a gente poderia colocar? Ah, fala aí uma pergunta, John Vai Eu acho que seria melhor A gente colocar E você escutar dos três, tá? Ah Se você tivesse O seu primeiro encontro Com a Bianca Pra onde você levaria ela? Boa, boa Vai Não me decepcione Começa o Bressoni Depois o Cauê Depois o Danone Tá Demorou Eu acho que por ser o meu primeiro encontro Eu não gostaria de ir pra algum lugar cheio Até porque A gente tinha que se conhecer melhor Eu acho que eu te levaria pra jantar Depois a gente terminaria Ver um Netflix Tomando um vinho Bom Gecko Tem agora, John? Oh, falei Levava logo pro Papi Ah, eu levaria ela pra casa de perto de casa Com um hot dog Depois o Netflix E aquele vinho da hora E o Scalão também Que eu sei que ela adora Eu amo o cachorro quente Ah, vai Então, eu te levaria também, né? Pra comer aqui um lanchão aqui Onde eu moro Tem um lugar que se chama Mais que Donald Que o lanche é muito melhor do que o McDonald E daí a gente finaliza depois Em casa, né? Mais à vontade Eita, finalização em casa Janta e essa bebida É hoje Tá, eu tenho que escolher agora, né? Tem que eliminar, infelizmente, um dos três Tá, vamos lá Eu iria Pelo que eu menos me identifiquei Mas eu te acho foda, tá? Te acho foda É É o de laranja Que eu não sei falar o nome Danone Danone, Danone Você deve ser um Danone bom Mas não agora Oi Ei, Danone Meu Brasil Valeu, Danone Você já tá com a mensagem no direct, tá? Manda, Danone Eu te respondo, prometo Rapaz, o chat inteiro tá mandando junto, hein? Valeu, João Valeu, irmão Não foi pela beleza Não foi pela beleza Zero, zero da beleza O chat vai pesar na sua sempre Não adianta Agora a próxima Não liga pra Valência Próxima Próxima Uhum Ah, opa, Bibi Oi, amor Tudo bem? Liga a câmera aí, por favor Cadê? O outro Meu Brasil Cheguei Cheguei, família Vamos lá Vamos lá Puta, difícil Difícil Tá botado Boca Três lendas junto Viado Eu tô com o tio Sam Mentira, velho Olha só Um de vocês Vai ter que ser eliminado Entendeu? Tio Sam Tiririca, viado Eu não vou nem falar nada Eu vou ficar... Ah, que é isso, irmão Ô, Tiririca Eu tô muito, mamãe Eu tô muito com você, tio Sam Falou, irmão Acho que não vai dar certo, irmão Rapaz, eu não queria falar, não Rapaz, eu não queria falar, não Rapaz, eu não queria falar, não Rapaz, tá uma briga da... É qualidade Mas, bebê, não vou mentir pra vocês Eu sou uma briga da minha Você tá... Não, briga da... Você tá na visão do quê? Da... Ô, Joe, viado Você tá na visão do quê? Você não sabe o coração, velho Lógico Ela quer saber do coração, rapaz Ei, entraram na ranking Foi? Tá na... Ô, Joe Ô, Joe Ô, Joe Você faz a pergunta Você faz a pergunta Que você vai dar aqui, Eunice Vamos lá, vamos lá Um de vocês agora Vão ser eliminados Tá bom? Demorou Eu gostei dos três, hein E a gente vai fazer uma perguntinha E vocês vão ter que falar Primeiro eu vou deixar ela Colocar a dela, né Pra gente saber sempre O que é a opinião dela Vai estar no celular dela E depois vocês vão falando Foi embora Foi... Dois minutos, olha lá Que isso Meu presente que eu vou trazer Pra levar pra ela depois, entendeu? Não, que eu vou inventar A verdade Eu já perdi Obrigado Olha lá Ainda tô zoando o uísque na metade É É verdade Vou tomar muito Isso, rapaz Bicho, esse uísque vai ser uísque Tá desde janeiro aí Pode falar, Joe Eu gosto mais Se você fosse jantar Jantar com ela E um primeiro date Qual restaurante você levaria ela? E depois, se você na loucura do date Animasse de viajar Como que seria a viagem dos sonhos pros dois? Tá bom Ah, eu não levarei ela no restaurante Porque eu sou cozinheiro de mão cheia Sei fazer as comidas lá tudo em casa Fazia um salmãozinho com manteiga pra ela Com bastante alho E um vinhozinho seco Daquele tipo feito E um arroz bem feitinho, soltinho E a viagem que eu levarei ela pra onde? Pro Japão De avião fritadinho Tomando um vinhozinho pra chegar Mas não, já comeu Não existe avião fritado Seria comercial mesmo Sim, comercial mesmo Aí me levarei ela pra comer um sushizinho que eu também gosto No Japão Olha No Japão Olha, gostei Não vou Tio Sam Opa Ah, John Gadas É uma barra da Tijuca Nós ia colar ali no Paris 6, tranquilo Comer aquele macarrãozinho Aquele rolhazinho de cria Logo depois, pra quem sair do Brasil? Vamos ali em Angra dos Reis Dar o rolhazinho de jet Brincar um pouquinho de jet ski Uma lancha Comer uma carnezinha Coisa que nós gostamos Simplesmente, John Gadas Olha, isso já é ver Um mar verdinho, verdinho Oxe E mar não é azul, é? Não, lá em Angra é verde, John Gadas Lá é só as ilhas escondidas Essa só nós conhecemos O mar é azul, né? Boca Você Me olhando Me olhando Boa, boa É É É o que? Me explica É um jantar Depois do jantar o que? É uma viagem Uma viagem Pra onde você deveria pra jantar E depois é uma viagem? Viado, posso falar uma coisa? Como eu conheço de verdade Essa mulher Eu conheço ela de verdade É o seguinte Ah, não saiu de casa, né? Eu ia levar ela primeiro pra comer Num restaurante o que? Qualquer banana café, tá ligado? Aliada Pô, aqui em São Paulo, aqui mesmo Aquela simplicidade E como ela gosta de ir no futebol Com o Fifinha Nós ia viajar pra Madrid Pra assistir um jogo do Real Madrid, né? Ela ali pra assistir um pouco de futebol E depois, de noitezinha Com aquela pista Do Bernabéu Que eu ia pegar o Fifinha ali perto do Bernabéu A gente ia jogar o Fifinha Eu ia perder pra ela descalço Cada jogo que ela fizesse Eu não ia olhar meu pé assim, tá ligado? Que ela ia ficar feliz da vida Tá ligado, Aliada? É isso, minha proposta Ai, ai Proposta Dois, três Você vai ter que, infelizmente, eliminar um deles Bianca Ô, John Tá difícil, mas Ô, Tio Sam Ô, Bibi Aê, Tio Sam Para Não vou desistir Para, Bibi Não faz isso Ô, Tio Sam Ele é brasileiro Corre atrás Entendeu? Mas é isso Tipo assim, você é legal Gostei de você Gostei do seu computador aí do lado Pá Gostei da conversa toda Mas Eu acho que o Tiririca Não é isso? É É É É porque o Boca não tem como, gente Boca é top 1 pra mim É É porque aqui a concorrência estava grande Mas, ó, Bibi Eu vou esperar pra tu completar, hein É Não, aqui, ó Já completa agora Pode mandar DM aí Que é nóis É nóis, sim Não desiste não, tá? Desisto nunca, Bibi Tiririca, é você, hein Ó Eita, Tiririca Vai lá Eita, Tiririca Vai Vai Agora é mata-mata, Anchita Mata-mata Você tem noção? Fechou Mata-mata, vamos lá Vai entrar duas pessoas aqui Chegou na fase do mata-mata E a gente tem que pensar numa pergunta pra eles Aonde eles vão disputar no mata-mata Tá, vamos lá Você quer uma pergunta padrão pra todos? Ou você quer deixar uma Uma pergunta, tipo, diferente Eu acho que seria uma Uma Eita, a câmera tá rando Foi mal o chat, calma Você quer deixar uma pergunta Vamos fazendo uma Uma pra cada, não? Mais original, assim? Não sei É porque É porque pergunta pra caralho Calma, quantas pessoas tem? Vamos fazer mais uma seleção Aí no último a gente deixa algo mais Vai ser Um, dois, três, quatro Quatro perguntas Tá Uma cantada? Pode ser Uma cantada, vamos lá Eu vou ter que botar uma eliminação da pecha aqui, tá? Calma, calma, calma Não, pera Eu sei uma pergunta melhor Quantas pessoas cada um segue no Instagram? Isso é bem importante pra mim Odeio o cara que segue muita gente no Instagram Então a gente pode fazer essa eliminação, entendeu? Tipo, por isso Ai, você é dessas, né? Sou Você segue muita gente Eu não gosto Eu sigo 41 pessoas Ah, mas é que você é estrelinha, né? Estrelinha Não Você me conhece Você não era estrelinha Rapaziada Estrelinha Estrelinha Chate Mentira, chate Mas pode perguntar Eu acho que essa pode ser uma pergunta definitiva, assim Pra cada um Eu quero ver se o cara é muito mulherengo, entendeu? Segue muita mulher Rapaz Eu não sei como vai fazer essa loucura Você segue quatro pessoas, João? Eu cheguei na casa dos mil, né? Mas você sabe que eu trabalho Eu tenho agência Então eu conheço muita gente No lado business, né? Sim Eu já sabe Ah, mas você não tá aqui pra escolher Então tá de boa Amém, não É isso Amém, é isso Amém, calma Chate, o que a gente vai fazer? Meu Brasil Não sei com quem eu pego O mamão segue sete mil pessoas Vai ser mamão e boca, mano Vai ter que ser essa aqui Isso Tanto que segue a curtida Vai ter que jogar Boca Mau, mau Cadê vocês, vai? Rapaz, por que eu vou botar aqui de novo, meu Deus? Eu não sou o último Vai ter que fazer, mano Você me beija Ô, mau, 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 mau Seguindo Eu vou botar aqui de novo É diferenciado Vou botar Ao lado do diferenciado do homem Você não pode Calma Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Ó Eu queria Eu vou falar pra vocês aqui já Opa Eu vou falar É mata-mata É mata-mata Vocês um contra o outro Pô, ele segue sete mil pessoas, mau, mau Se segue todas as mulheres do planeta Pega Seis mil é mulher, viu? Seis mil é mulher Vou nem falar nada Seis mil é mulher Mentira, ó Deixa eu falar aqui O negócio é o seguinte Tive que botar os dois Que é famazão, pô Tive que botar, mano Se não, não faz o como Nenhum momento eles vão sair Vai ficar um e o dois Não tem como, Chá Tem mó galera, pô Tem mó galera Não dá, pô Peraí, gente Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Porra Você seguiu duas? Mentiu já, gente Não gosta de homem mentiroso Eita Chapei, então Eita Mas não fico mais lembrando, né Às vezes a gente tem o dedinho nervoso ali Pum Seguiu sem querer Ah Se ela queria ter a oportunidade Então, John Faz uma pergunta aí dele se redimir Porque tá Só no negócio ele Se você fosse chegar Se você fosse chegar Se você fosse chegar Na gata hoje Qual cantada Seria Quem que tá no câmera-me aí? Quem que tá no câmera-me aí? Pelo amor de Deus Deixa eu ver esse câmera-me aí Mostra direito ali O pezinho O engordinho Vai, cuzão Bota a câmera Poxa do lado Vai, cuzão Eita Fala, João Mostra o dedão Não mostra o dedão Ó O que você achou? Deixa eu ver Deixa eu ver Bonitinho Bonitinho Ah Ajeitadinho 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 Arruma de dedão Já tem um pontinho Que pezinho Bonitinho Agora mostra o seu aí Boca Seu inseto Oh Oh Meu Deus do céu Esse pé Esse pé Esse pé Esse pé Esse pé Esse aí Rapaz Olha o meu pé Como é limpo e branco Teu otário Viado Meu pé Meu pé Fora as outras qualidades Bianca Comigo Você vai Vou trocar uma ideia Legal Entendeu E outra Ele fuga Tem que botar Esse x1 O Boca Passar pra você Vai passar vergonha E você tem que tomar cuidado Com as suas coisas Com as suas bolsas Da Louis Vuitton Porque ele robra Oh Boca Eu posso dividir tênis Com você A gente calça o mesmo tanto Mal, mal Então você segue Você segue 7 mil mulheres Não dá pra mim Eu gostei de você Mas É isso Não, não rala Não, é isso Fechou Fechou Deixa eu falar Gosto de você Demais Mas assim Se daqui a um mês A gente se encontrar E você deixar De seguir Ele vai parar De seguir Todo mundo Porque eu sigo 41 pessoas Se você Se eu seguir Você Vai ser 42 E aí Eu vou ser A 7.599 Não dá pra mim Não, você tem sua razão Eu não brinco Nesses bagulhos Não Eu mesmo sigo Todo mundo Eu não tô nem aí Entendi Mas você é incrível Você é muito fofinho Você é lindo Ele vai te encontrar Calma E se você fosse Dar Uma cantada Se você fosse Dar uma cantada Nela Qual seria É isso Beijo Alvio linda Ei Mal Mal Bora Calma 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 Até a próxima Até a próxima Galera Ele não tem Ele não tem cantada Não Mal Mal Tá escutando Se você fosse Se você fosse Dar uma cantada Qual seria Eu não tô ouvindo Eu não tô ouvindo Eu não tô ouvindo Se você fosse Dar uma cantada Tipo uma cantada Pra mim Assim numa festa Qual seria Você tem algum Em mente Ela tá falando Comigo Sim Com você Ah Ou meu coração Meu amor É isso O que você falaria Pra mim Papo reto Que se De verdade Você ia ser Exclusivo Se você fosse Flor Eu só ia Pousar Só em você Pegou a visão Peguei Você é exclusivo Você é zero Você é maravilhosa Boca Obrigada E você Boca Boca é malhada Se você chegasse Nela na balada Qual seria A cantada Se eu chegasse Se eu chegasse Na balada Qual seria A minha cantada Sabe O que seria A minha cantada Cusão Tá pensando Tá pensando Qual seria A minha cantada Tá pensando Você me pegou Desprevenido Mas calma Mas calma Não Não lê não Não lê não Boca Vai Eu vou olhar Pra trás Vai 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 É agora É agora Bateu Lançou Vinha só Tá vindo Do pepino Na minha mente Eu não quero Lançar Eu não quero Lançar Essa Essa Não pode Vinha Fala Fala Aí Boca Só vindo Do pepino Pelo amor de Deus Só vindo Do pepino Na minha mente Vinha Fala Fala Eu vou falar Essa Ô Chieta Seu pai Trabalha na horta Não Porque toda vez Que eu te vejo Meu pepino Cresce Só vem Essa Na minha mente Agora Imagina Só Ô Bianca Você vai escolher Esse moleque Você corre risco De vida Bianca Eu sou muito novinho Torchagerona é 5 mil Sabe 5 mil De torchagerona A gente não tem como Não tem como Ô Mal Mal Você é incrível Eu te escolheria Mas esse negócio De seguir É importante pra mim Não Já era Eu só sigo 500 pessoas Eu só sigo 400 Deixa eu te falar Você me segue Opa Idade antiga Deixa eu ver Deixa eu ver Opa De 7 mil Como que ele não tá seguindo Segue 7 mil pessoas O Instagram inteiro O Instagram do Brasil inteiro Ele segue Vale Beijo Cara E agora Mano Ô Se ele não me seguisse Ia ser foda Mesmo também Próximo Hum Quem é Opa Opa Tirico Próximo Já tenho já o que falar Eu já fui eliminado Porque é o seguinte Calma aí Calma aí Tem as perguntas É eliminação X1 Não é o negócio Do Instagram lá É Também Responde Primeiro Antes disso Dê uma cantada para ela Vocês estão no X1 agora Cada um vai dar uma cantada E depois vai falar Quantas pessoas seguem no Instagram Vou até no banheiro e já volto Ô por favor Mano O John O cantado é urso Papo reto É urso Mano Eu sou tímido Já posso falar do Instagram então Pode falar Pode Pode Ó Eu vou ser certo com você Eu sigo 350 pessoas no Instagram Porém 280 Tipo assim Jogador de futebol Jogador de basquete E cantor Mulher mesmo 10, 15, 30 No máximo Vou jogar uns 40 Para eu não mentir muito Aí no chat Vê se é verdade Pode puxar a capivara E você Tiririca Eu não tô vendo 4.482 É isso Rala filho Realmente eu pego Calma aí Que eu vou explicar Porque eu sigo tantas pessoas assim Calma aí Deixa eu explicar Explica aí Eu sigo tantas pessoas Porque é o seguinte Eu jogava Free Fire E os fãzinhos me seguiam Eu seguia de volta Eu seguia de volta Aí eu ficava seguindo de volta Todas as pessoas Por isso que eu tenho E não tenho mulher basquete não Porque ninguém quer ficar comigo E eu sou sincero Oxi Pra que Falar mentira Falar aí família Humilde Humilde Verdade Humilde Humilde Tudo bem 27 anos Nunca namorei na minha vida Queria ter uma relação Bem saudável É isso que eu ia falar Porque eu sou Não vou falar mais nada Ah então Ó Ele disse que nunca namorou na vida Correto Certo Tiririca Certo Não quer dizer que tem um cachorro danado Meu moço Papo reto Olha só Eu tenho 22 anos Namorei 3 vezes na minha vida Entendeu Não 2 vezes 2 vezes 2 vezes Ah Namorei uma 2 anos Depois namorei outra 4 anos Então não teve nem espaço na minha vida Pra ficar com ninguém Consegui cortar a mão Com outras meninas Eu já fiquei na vida Então eu acho que você se sentiria Especial ao meu lado Entendeu Eu posso puxar o mamão aqui Para compreender Que eu nunca namorei na minha vida E eu não sou mulher Então você é de pegar muita mulher É É a cara de cachorro que ele tem Esquece É Ou Tiririca Tu tem cara de criança Eu posso chamar o mamão Aqui pra comprovar Isso é o X1 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 Pelado da balada Como assim? Pelado? Pelado? Eu não pegava mulher Pelado? Mas aí quando eu estiver nu Pelado Não Tá me ajudando muito Porque aí eu te to ganhando Ah, ô John Porra, aí é foda Eu prefiro o outro O outro O teu, o Matheus Ô Tiririca Porra, pelas Até ficou rodando Oxe, obrigado Tamo junto Aí você ia sair peladão Porra, peladão Não, de choque Não é pelado totalmente, né? Pô, tire Pô, pelado Eu tenho ciúme Não dá O que é meu é meu O que o homem vai fazer Pra provar pra mulher Que não é pegador de mulher Mas aí você ia sair pelado Então, tipo Você não se garante? Você não concorda Que é uma loucura Que ele vai fazer Pra uma mulher? Sim, mas se você ficar pelado Você acha que Não vai ter uma mulher Que vai querer ficar com você? Não Por que? É ruim? Eu sou feio, gordinho, né? As tentas caídas, né? Aí já vai ver Eu não vou querer ficar mais ainda Ah Entendi Vai Ô Tiririca Desculpa, mas Não é nada Eu te obrigado É o outro É o outro Você é incrível Você é incrível Mas pelada é foda Que ouro Tamo junto Tchau, obrigado Gente, vocês viram Pelada não dá É porque ele É foda Ah, ô John Pelada é foda Caralho Marco Vem aí pra fazer Ah, o de BH De BH que faz o perfume Deve tá um cheiro delicioso No quarto dele Tá top, tá top Já viu o Honda novo? Carro novo? Aham Cheirinho de carro Sim E eu, Honda Esse Qual que é o seu nome Esse primeiro nome? Esse é sobrenome Ou é o seu nome mesmo? É, esse daqui é meu sobrenome Todo mundo me chama assim Qual que é o seu nome? Luca É Tá Olha só, rapaziada Aqui nós temos A fase do X1 Um contra o outro Podem debater Conversar Vocês É o último momento De vocês aí Pra Conquistar a mulher Ela está procurando Um namorado Um homem Então vocês tem aí Uma pergunta Primeiro Quantas pessoas Você segue no Instagram Cada um E depois Qual cantada Você daria pra ela Se você encontrasse ela Na balada 3, 2, 1 Pode ir Não tem tempo Quando ela meio que já decidir Acabou Tá Você quer começar? Pode começar Vai, começa aí Tá, eu começo Eu sigo O Gago tem lá No Insta Eu sigo você Inclusive Inclusive Você está nos meus Close Friends Porque Óbvio, né Já deixei claro ali Que você Me segui Inclusive Eu vi que você segue 42 pessoas Se você quiser Se você quiser me deixar Como o 43 Eu ia gostar também Cantada Eu não sou muito De dar cantada Assim Na verdade Na real Não curto tanto Assim Mas Se eu Encontrasse você Num rolê assim Eu te elogiaria E perguntaria Se era você mesmo Pessoalmente Ou se era um trailer Pro paraíso Sei lá Ah Manda bem O cara do Gago Manda bem, gente Desculpa Vai Vai te ver Então Eu vou falar aqui Bem direto Eu no meu Instagram Mas eu vou te explicar Eu no meu Instagram Eu sigo Hoje 2 mil pessoas Ok Mas Eu namorei De 2017 A 2022 Perfeito A quilometragem do homem É baixa Namorei uma mulher Eu achei Que ia casar Mas deu ruim Mas foi de 2017 A 2022 Então o homem É pouco vivido Assim E a cantada Que eu te passava Se fosse uma balada Também Não sou um de cantada Mas ia chegar Trocando ideia E ia pedir Para você assinar Um formulário para mim Aí você via Ficar assim O menino está No meio da balada Me pedindo Para poder Assinar o formulário Pois é Esse aqui Você conhece Você manda o contato O nome O DDD Manda aqui o resto E nós resolvemos Tem boa não Pode copiar Que essa foi muito boa Um cara já ganhou O meu número assim Sabia? Na balada Eita Perfeito E essa aqui Realmente Ela é interessante Mas duas mil pessoas É foda Mas é que você pensa Realmente concorda com você Mas 2017 a 22 Namorando Não tem como eu fazer Muita coisa Em 5 anos De namoro Independente de que Segue muita gente Ou não Não é meu caso Eu sempre fui muito tranquilo Entendi Entendi E aí John Me ajuda Cara Está difícil aqui É você Faz outra pergunta aí Os homens não conversam Entre eles Espera aí Espera aí Os outros debateram Entre eles Só esses aqui Que está quieto Tá Vamos lá Vamos lá Vocês garantem Mostrar o pé aí? Garanto Seu pé é feita Ah Eu mostro Eu garanto 3, 2, 1 Eu vou mostrar o pé Fechou meu amigo? Não Calma aí Calma aí Não é assim Vai Pode mostrar o pé aí Calma aí De quanto que eu estou dizendo Vai Lenda Ela gosta de pé Deve ser ponto esquerdo Ser lateral Tenho certeza Como é que vira aqui Calça é 42 A chuteira é 41 Bonitinho Bonitinho Gostou Qual é o número? A perna de garricha A perna de garricha É jogador Calça é 44 Bom 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 número Qual é você BH? Qual a altura de vocês também Gente? A altura? Eu tenho 73 Eu tenho 77 Entendi Entendi Segue 2 mil Vamos ter que garantir No pé aí BH Bora Calça é 42 também Se quiser o wakeboard Não precisa nem de prancha Pera aí A cadeira cai aqui Tem que mostrar Da uma forma O pé do homem é de boa Acho que é suave Sim Mostra de frente Porra Caiu da cadeira Você caiu da cadeira Caiu Mas vou mostrar Eita clipada do crank Vai dar pro cara O cara caiu da cadeira Vai dar pro cara 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 Bonitinho Bonitinho Hum Interessante Tá Já tenho meu veredito John É só você falar É Eu prefiro o Luca Porque ele segue menos pessoas Maior E Ô BH Desculpa Você é incrível Você é muito legal Seu pé é lindo Mas Você segue duas mil pessoas Em dois anos solteiro Aí é foda Rapaz Dois anos solteiro Não um ano só Um ano Piorou Hoje Eu tô vendo esse 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 menino com 300 seguidores Agora só Você é podóloga? Não Eu só gosto de pé Ah Não entendi Bacana Mas eu pego bonito Pelo pé Pelo pé Pô BH Pô Foda Cheiroso Taos Mas Obrigado E não é Tela aparência Gente O primeiro é muito bonito Luca Você é muito bonito Mas é porque você é de poucas palavras Vamos ver Vamos ver Obrigado Você também é linda Obrigada Vocês nem sabem Que eu vou escolher Chate Porra O boca O boca é café com leite Viu Já tô avisando O boca é o top 1 Café com leite Café com leite Vai ter que ser Sem o boca Seria que Boca em primeiro Segundo quem Nós temos aqui Agora escolha É complicado E Rafael E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês dois Estão no X1 Chegou o momento De vocês batalharem Começarem sobre Podem começar Um a farpar Com o outro Falar o que o outro Faria ou não faria É o momento De você conquistar A mulher E também tem Dois perguntas Ela quer saber Dos dois Quantas pessoas Vocês seguem No Insta E Ó Eu como eu tenho Atitude Eu vou começar Até agora E se fosse Dar uma cantada Qual seria E depois Mostra o pé Tá bom Fechou isso Fechou isso Deixa eu começar Então Eu sigo Mil e duzentas pessoas Mas Eu vou explicar também Igual o Shaolin O outro lá Que segue mil e pouco Mas a maioria é jogador É gamer Entendeu O pessoal assim Mulher sigo poucas Entendeu Só uma galerinha Assim Uma cantada É o seguinte Ontem foi passado E pra você Hoje É meu presente Não Gostei Gostei Básico Básico O básico funciona Também Quanto Seu calça Seu pé é bonito Eu arrancar Os quarenta e dois Seu pé é bonito Pera aí Deixa Vamos no outro Vamos no outro Primeiro Tá Rafael Rafael Vai Rafael Pode me chamar de Rafael Beleza Qual que é a pergunta Vamos lá Quantas pessoas Se seguem no Insta Rafael Seguinte Vou explicar o porquê E quantas pessoas eu sigo Como eu falei antes Eu trabalho com investimento Então eu tenho muito cliente Eu tenho que ter Cuidar essa parte de business O John conhece Eu sigo mais ou menos Umas mil e duzentas Mil e quinhentas pessoas Tá Mil e quinhentas Eu vou terminar agora aqui Tá Mil e quinhentas Muita mulher? Não Porque a maioria é cliente meu Porque eu tenho que ficar assessorando Então é mais homem Pessoa Empresário Essas coisas Mais homem Tá Esse é pé bonito? Eu acho ele bonito sim Quase quarenta e dois E a altura de vocês? A altura? Eu tenho oitenta E oitenta também O que é isso? Tá me copiando? Então a gente vai ter que Desempatar no pé A gente vai ter que Desempatar no pé A gente vai ter que Vamos desempatar no pé Então Pé Pode mostrar o pé Mil e quinhentas cliente Ah não sei nem o pé Tá lindão Esbelto Você não achou? Bonitinho 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 Ai falta a cantada Bonitinho seu pé Também gostei Gostei Bonito O pé mais bonito Que passou aqui até agora Foi o seu Fael Nossa que isso Já tô nervoso Não fala isso Bianca Não pera O outro é meio bonito Passa uma cantada Você gosta de cantar Mulher Enfim Vamos lá Como que é Quer começar? Quer começar aí? Ele já fez a cantada dele Eu gosto dele Prestei atenção É Seguinte Quando eu vou falar com uma mulher Normalmente eu não faço cantada Eu acho meio estranho Mas Como falei Eu sou um investidor Eu acho que Uma coisa que eu mais sei fazer Aqui é investir E o que eu investir Investi em você É sacanagem Ô gostei Gente Chat Chat Ela dota dele Se acreditar nele Tá mentindo Ele é investidor ou ele tá Nada Ele tá Ô Cauê Cauê Foda Ô chat Me ajuda Qual dos dois Pra mim tá empatado Cauê Ou Fael Cauê ou Fael Chat Cadê Fael Cauê Pessoal falando Cauê Tá chegando agora Fael Você ganhou essa Você ganhou essa Você ganhou essa O título Nossa O nosso nome Você já tá bom Obrigado O Fael Pelo chat É o Fael Beijo Cauê Você é incrível Também Seu pé lindo Obrigado Vamos conhecer ainda Vamos Manda uma DM Já mandei trilhões Manda mais uma Que eu vejo agora Foi só pelo chat Bianca Fala pra mim Hã? Foi só pelo chat Ou por você também Pra mim foi bem Foi bem Igual Assim Eu gostei do seu pé Legal Intimidou Eu deixei ela sempre Ah Intimidou 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 Mas o que o chat Também tá ali Tipo Você é bom Você foi bom Foi foda 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 Fala aí Cauê Tamo junto Obrigado por participar Mandou bem Mandou bem Valeu mano Cauê Calma aí Jogarem aqui pra cima Foi bravo Foi bravo Calma 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 Pelo amor de Deus Calma Chegamos na rodada final Apenas Quatro Participantes E agora A gente vai colocar Os quatro Pra abrir a câmera De uma só vez E vamos fazer Uma pergunta Se fosse Casar Com você Bianca Aonde seria E como seria Pode ser Ou você tem uma Pode Perfeito Perfeito Porque isso já vai dar pra Pra dar um checkmate Pra gente entender Cada um A vibe dos caras Como que é Tudo mais Vou jogar aqui Um Dois Três Quatro Opa Vou todo mundo Ligando a câmera Um segundo Pera aí Vou mandando aí Chat Quem vocês gostam Todo mundo Ligando a câmera Cadê o Boca Liga a câmera Boca Boca tá Nem o computador Ele tá Tá Porque o Boca É o top 1 Né gente Não tem como Boca é café com leite Boca é café com leite Sim Sim Ele já O Boca já ganhou By the way Boca é café com leite Cadê ele Caralho Deixa eu ligar pra ele Não chat Mas eu gosto De ver o que Que vocês estão falando Também Deixei ele por ânimo Mas eu queria ver A cara dele Que ligaram Cadê ele Boca entrou Pela resenha Tá Vamo lá Vai John Faz a pergunta Entra aí Liga a câmera aí Atrelinha Olha o meu turno Vem do chico Liga a câmera Os caras que eu tô no meio E com a esquadrada Nós vai se ver Se liga Fica jogando a minha mulher Fica ligado E tu Não riu muito não Porque eu tô boladão Boa 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 Viada Esse cara ainda vai ganhar De... Aonde viada Eu preciso ligar a câmera Aqui com esse cara Pelo amor de Deus Rapaziada Eu preciso É até uma ilhação Vocês vão botar pra ligar a câmera Com esses três caras Liga a câmera aí Tá Vamos lá A boca não tem pra ninguém Última pergunta É fase eliminatória Ela vai botar Entre o top 1 Ao top 4 Com todos vocês aqui Tá Hoje uma pergunta Para finalizar o e-date de hoje Para ver quem vai ser O namorado da Anchieta Aí se vocês Foram jantar Ou fazer algum outro conteúdo Eu patrocino jantar Em qualquer lugar aqui de São Paulo Se quiser um sushi man Ou o que seja A gente faz Toda a recepção Para a gente continuar Só para ver o Cara a cara Depende com ela também Entendeu? Vamos fazer isso acontecer Eu acho que seria resenha Só para ver Lembrando Lembrando que Isso aqui é entretenimento A gente está aqui numa live Em respeito Em primeiro lugar E se você fosse casar com ela Qual lugar seria Como que seria O casamento ideal Para os dois E aonde passaria depois A lua de mel Motel Mano Eu vou começar então Pode começar aí Pode começar Tá, fechou Eu acho que Para surpreender ela Eu levaria ela para Nova York Já que é um lugar Que ela gosta muito E eu colocaria no telão O pedido de casamento E depois a lua de mel No lugar favorito Que eu queria conhecer Que eu gosto muito Que é a Grécia Eu levaria lá Tá, lua de mel Pode ser eu agora? Pode, pode Vai puxando vocês aí Fechou Eu acho que eu iria Fazer um casamento na praia Eu tenho casa aqui perto No litoral também Perto de Marisias Por ali Eu acho que a praia é muito bonito Acho que é um sonho para mim Casar na praia E seria muito da hora E acho que de lua de mel Eu ia levar para a gente Fazer uma viagem Para conhecer umas partes Da Europa Ou aqui na América do Sul Que tem uns lugares Muito bonitos O Ushuaia Na Europa seria Míkonos Uma parte de Roma Acho mais ou menos isso Oi, irmão Meu braço Vai, Boca Não, eu quero ser o último Deixa o seu último Posso então, posso ir? Lógico Pode, pode Vai Para casar Eu te levaria Para os Alpes Suíços Só para casar Lá na Suíça Uma nevezinha Onde a gente se veste melhor No frio Beleza E lua de mel Eu levaria para Veneza Ou Tailândia Aí fica do teu gosto Quem manda é tu Entendeu? Sim Pode ir, Boca Agora É o Boca Agora Pô, mano Como eu já falei Vou falar de novo Como eu já conheço muito dela Você estava o quê? Em Dubai esse dia, né? Oxeta Sim Dubai Ai, eu vim nos ajudar A gente está ajudando Aquela gosta muito de Dubai Ela posta Ai, eu gosto muito desse lugar Logo para casar A gente ia para Dubai, né? Aquelas vistas Aquelas vistas, sabe? É Os tradicionais Vou até falar difícil aqui, né? Aquelas vistas exóticas E depois Aquela Tá ligado, né? Você tá ligado, né? Aquele velho Como o nome que se fala Depois do casamento É o quê? A lua de mel Nada melhor que uma lua de mel, meu brother Para levar ela para onde? Para o Japão, sabe? Para o Japão que eu pesquisei aqui Tem uma vixa que dá para ver Tipo uma vixa da hora Que dá para ver uma lua Daquele jeito Nada melhor do que uma lua de mel Vendo a lua, né? Fazendo aquelas coisas Mais para frente Vendo as luas Então levar ela para o Japão Que é o quê? Um fuso horário Daquele jeito Comer comida japonesa Daquele jeito que ela gosta, tá ligado? Que eu conheço os gostos dela Tá ligado? E aí são minha proposta Vamos ver aquilo que vai dar Foda, foda Bravo, bravo, bravo E se Eu vou fazer mais uma, tá? Só para entender Tô dentro Vai que vocês casam, estão juntos Pra onde você passaria Ano novo com ela? Essa é importante Eu acho que essa Ninguém vai acertar, vai Posso começar? Boa, começa Cara, olha só De verdade Para mim, Natal e Ano Novo Eu sempre passo com a minha família Então Com os concorrentes aí Que eu ficaria com a minha família mesmo Você já acertou, já Ai, parceiro Pode vir Eu sou bandido Você tem que entender isso Você tá olhando o chat Olha o seu filho de rapariga Ô, tá maluco Vai ser Esses pensamentos só eu tenho Ninguém do chat vai ter também Pode ficar tranquilo Gente, eu só passo com a família Natal e Ano Eu sou muito caseira E sou muito família Então Tá vendo? Eu sou perfeito No casamento, gente Ninguém casaria aqui É porque minha avó é Bucano Obré E eu passo com ela no terreiro Pode falar agora também Com a família Com a família, uai Família sempre Pode começar eu também? Pode, fala Pode falar Eu acho que eu ia juntar O lugar onde eu tenho casa Ali na praia E juntar E fazer o Réveillon lá mesmo Normalmente eu passo com a minha família Porque eu não tenho muito dinheiro Para ir para o Nordeste e tal Mas eu iria lá para a praia mesmo Boa Boa Eu sempre tenho a tradição também De passar com a família O Natal E geralmente O ano novo eu saio com meus amigos Eu passaria o Natal em Floripa Que é onde minha família Costuma se passar E provavelmente O ano novo Brasília não? A gente iria para Brasília Posso falar? Agora é o Nerd do Vlogs Ele meteu o Brasil Nerd do Vlogs Mentiroso Silêncio Silêncio, meu rapaz Silêncio, por favor, mano É, vocês tem que batalhar entre vocês aí Pode conversar Ai, esse queres quadrado Tá mentindo muito Que é isso Agora é eu também, rapaziada Oi, gente Você já passou no novo Nilo Gares Exóticos? Não É minha avó Você sabe o que é canoblé, né? Sim, sim, sim Minha avó é lá do canoblé Todo ano novo a gente passa no terreiro Comendo galinha Galinha da Angola Sim Eu falaria você Põe o terreiro comigo Pra comer galinha Da Angola Com minha família Ali no ano novo Bateu o tambor Já bateu o tambor? Já Ia botar você com a roupa branca Que eles vestiram Ia botar você pra bater o tambor E a da banda de pipoca Ali você E você ia sair de lá Leve, leve Livre e solta E a gente ia curtir depois Uma prainha ali Tá ligado? Gente Gente, vocês tem que aprender com o Boca Não tem como Ele é anos dois à frente, cara Agora a Angieta Escolha seu top 4 Domenando 1, 2, 3 e 4 Ficou aí Seus finalistas Eu vou começar pelo último Pelo, né? O quarto Tá? O quarto Tá bom Lembrando que o Boca É tipo o amor da minha vida Então ele é o meu já Tá bom? O Boca é o 1, gente Não tem como O Boca é o 1 Apesar dele ter perdido no FIFA Ele é o primeiro pra mim Não tem como Botou ele, já era Vamos lá Vamos do quarto Quarto eu iria no Fael Porque Não sei, Fael Você é incrível Mas eu acho que você ficaria em quarto Você é bonito Você é muito bonitinho E tal E eu gosto de uma parada Um pouco mais exótica Você é mais padrão E tal Entendeu? Mas você é legal Seu pai é bonito Exótica é comigo mesmo Olha o que padrão Esse cara não dá não Só põe roubo, rapaz Tá É foda É foda É foda Vamos lá Então você fica em quarto Mas eu gosto de você Porque a gente pode combinar Uma resenha na sua casa lá Que você falou tanto É onde mesmo? É o segundo do Vasco Tá, então beleza Mas você é bem legal, tá? Tipo Massa, massa Eu acho que o terceiro Deixa eu ver vocês dois Bota o rosto mais pra cá O teu Matheus Sei lá Bota o rosto assim, ó Não, aí tu quer me ferrar É isso, é bom Vai de frente Vai de frente Pronto, assim tá bom De frentinha A câmera é fixa Eu não consigo virar É só virar seu rosto É fixo, ó Vira a cara Vira a cara aí Bonito Você é bonito, cara Olha pra frente, porra Pronto Tá, olha pra cá Pra câmera Meu olho Eu gostei Gente, ele é legal Olha, bonito Tá, vamos lá É... Eu vou ter que falar alguma coisa Pra desempatar vocês dois, cara A altura de vocês é 1,80? Eu tenho 1,83 1,86? É, mentira Foi malo Mentira 1,81 Ele ganhou na altura Eu tenho 1,83 1,83 Mas olha só, Bianco Olha a cara de safado dele Pelo menos se ele já traiu alguém Já traiu Alguma namorada do túmulo Já traiu, né? Não duvido Ele trai muito, Bianca Aí, ele sai de mal Ele trai muito, sério Luca, você trai, Luca? Trai Ah, ele vai negar, obviamente Mas é como é que ele ficou desconfortável Elimina esse cara aí, Bianca Que é isso Você conta na mão Quantas meninas já ficou, Grissoni? Você consegue, tipo assim, uma média Sem mentir Não, na mão não Mas assim, uma média Eu consigo, eu consigo Ô, Bianca Olha o rostinho dele Pelo amor de Deus Eu sou, tipo assim Eu não sou muito bonito Levanta e vai pra trás Levanta aí os dois E vai mais pra trás Pra eu dar uma olhada assim Não consigo Aí não dá Tá Esse eu consigo Tá bom, tira o boné os dois Tira o boné os dois Tira o boné os dois, então Caralho Não pode Não, pode dar pra ele Tira o boné Tira o boné Eu nem que me pague Tira o boné, meu filho Tira o boné Tira o boné Tira o boné Tira o boné Nem que me pague Pode dar vitória pra ele aí Tira aí, tira aí Tira menino Não briga com isso Se tiver só eu e você Se tiver só eu e você Você não vai tirar o boné? A gente vai ficar dormir Tem coisas que o público não pode ver, só eu e você, entendeu? Não, amor, mas eu quero ver, tá todo mundo, pô, tá no chat de cor. Ah, mas ela não me chama de amor, não, que você até balançou. Dá uma tiradinha rapidinho, só rapidinho, só pra gente dar uma olhada, vai. Cara, eu tenho um contrato milionário que eu não posso tirar o boné, eu vou perder meu contrato, quer fazer isso comigo? Tirar minha renda? Sim, sim, eu já sou milionária, pode tirar. Ai, minha filha, quer ir. Vai bancar. Rapidinho. É isso, ela nem desgraçou. Tá na régua, Teteu, pode tirar, pô. Não, Teteu, tirei, só pra ver. Eu vou ter que ele pentear, tu vai deixar ele pentear ali, pelo amor de Deus? Vai, 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 vai pentear, vai pentear. Foça o cabelo, Boca. Foça o cabelo, Boca. Tô nem escutando, viado, tô nem escutando. Foça o cabelo, Boca. Mas você é roubo demais, viado. Foça o cabelo, cara. Fazer esse motelo. Tira o boné aí, Boca, caralho. Eu não tô nem escutando você, mano, eu tô nem escutando. Tira o boné aí, Boca, pra mim? Mano, eu vou desculpar de fazer um barco. Todo mundo pra pentear o cabelo, cara. Ficou ninguém na cal, ficou ninguém. Fui embora todo mundo, mano. O que é isso? Ô, John, seu cabelo tá arrumado? Porra nenhuma, calvo, calvo, toma. Aí, gente, ó, tá bonito. Mas eu mostro. Bonitinho, John, pô, ficou bonito, cara. Eu mostro, não tem vergonha, não. Eu mostro logo a calvície. Mulheres gostam de calvos. Não adianta, a nova geração tá na moda ser calvo, esqueça. Não tem como. Calvície resolve como no doutor ali, ó, em Alphaville. Só bota os pontinhos na cabeça. Mas, ó, seu cabelo cresceu pra caramba, né? Cresceu demais, amém, né? É, amém, tá lindo, tá lindo. Pô, Fael, eu sei que você, ó, você não é calvo, você tá sem boné. Massa. Pô, eu sou o único sincero aqui, Bianca. Você é fortinho. Ó, aí, cara. Aí, Matheus, porra, tá lindo. Tá cortado aí, tu me pôs, me quebra. Aí, bonito. Ó, o Luca tem entrada pra caralho. Nem entrada tem, já vou falando. Nem entrada tem, mano, ó. Tem nem entrada, Bianca. Tá fudido, Luca, nós somos. Sério. Nossa, pera que tem mesmo. Fudeu. Aí, tô te falando. Vem como eu tô na risca. Então, rapaz. Eu do rio ainda. Tu surfa, Luca. Não, antes de esquecer. Não, pera aí, os dois pararam no rio? Ela se fudeu. Aí. Os dois moram no rio? Eu sou o rio. Você é da onde? Eu moro em Campinas. Campinas, mais perto, hein, Matheus? Não surfa nunca. É, bem mais pouco. Qualquer 30 minutinhos eu tô aí, filho. Só chamar, que é isso. Ih, ô, boca. Eu moro no rio, mas eu tenho um apartamento em São Paulo também. Ah, não, eu moro no Rio, mano. Ixi, tá dando uma de em alto, velho. Tá mentira aí, ô. Não tem ninguém sincero aqui, ô, Bianca. É isso, mano. Cara, eu sou streamer, todos os trabalhos são em São Paulo. Não tem como morar no Rio e trabalhar aqui. Tinha o vagabundo, ô, seu cidade. Mano, tem isso. Ô, Matheus, o chat te ama, tá? É, é o carisma, não tem jeito. Então vamos lá. Ai, ô, John, faz uma pergunta aí pra me ajudar, cara. É você, bora. Ô, John, tu escolheria quem pra namorar, John? Eu ou o Luca? Ela, 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 meu amor de Deus, vou ficar escolhendo vocês, vai pra fora, rapaz. Teve até a pausa técnica pra arrumar o cabelo. Rapaz, até pausa técnica. Rapaz. Bianca, você, ela gosta de carro. Eu sei que ela gosta. Se você fosse, levar ela pra um rolê de carro à noite, escutar aquela musiquinha, ver a cidade, sabe? Só vocês dois, pá. Qual carro? É, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar dois carros e ver quais que eles preferem, pode ser? Boa. Tem carro, Luca? Eu tenho. Qual que é o teu? Ah, é esse aqui. Ah, eu sou duro, tem ventos. Eu acho que é negócio de Mercedes, cuzão. Mercedes ou Minicu, né? Esse ou Mercedes. Olha lá, falei, acertei, porra. Assim. Acertei, meu. Ou, para a X, meu. Não é essa mesa, hein? Para a X. Ou, esse aqui. Teteu, fala. Ou, uma Ferrari. Fala a G, Teteu. Qual dos dois, qual dos dois? A G, Teteu. Posso responder primeiro? Pode, pode, pode. Eu vou de Mercedes. Ah, empatou, empatou, John. Porra, mesmo. Mas, olha só, Bianca, posso te falar? Eu tenho uma Mercedes já. Aqui a gente já evita o trabalho. Você já tem? Já tem, mas não é uma dessa, não. É, mas já evita o trabalho. Mas, eu sou de boa. Tipo, eu não ligo muito para carro. Eu ando de Uber. Tá de boa. Eu não ligo de poeira. Caraca, gente. Eu estou muito, tipo assim, vocês estão muito empatados. Quer mandar mais uma? Já te falei, ele vai te dar muito trabalho. Eu vou chegar. Peraí, vamos falar. Você segue 700, né? Isso. E você segue quantos mesmo? Minha pouca. 300 e 50. 350 pessoas? E 200, mais de 200 é, tipo assim, pessoas que eu admiro o trabalho. Tem jogador de futebol, cantor. Pessoas mesmo eu devo seguir nem 100. De verdade. Ah, então qual é o date preferido? Meu date preferido? Para o estádio assistir algum jogo? Ou ir para um cinema? Cinema ou estádio? Estádio, com toda certeza. Acho que cinema. Eu prefiro ir para o estádio. Ô, Luca, já mete teu pé, meu filho. Deixa nem ela falar, não. Tá rara que aqui é eu, viu? É, gente. Eu acho que vai ser o Matheus. É, não tem jeito. Ele é mais carismática. Foda. Mas, Luca, ô, Luca. Peraí, peraí. Não, vamos só mais uma pergunta, então. Luca, foca, cara. Está desfocado, está desfocado. Está batido, dock down, filho. Eu estou perdendo o meu foco quando eu fico ali com você. Tem gente ali com ele, olha. Ele é mentiroso. Ele falou que é para Brasília, não é nada. Eu falo suado. Para Brasília, pô, nunca fui. Você tem que fazer o encontro de teteu e o teteu. Eu queria casar lá. É mentira, para cara. Eu vou mandar ele vir para cara, mano. Não, não, pô. Era final do ano. Passar com uma família delas, né? Vocês preferem loira ou morena? Prefiro você, meu filho. Não prefiro nem isso, eu sou você. Ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. O senhor ganhou. O senhor ganhou. Agora ele ganhou. Não tem grandes mulheres ainda, bicho. Você pode, porque eu sou você, Bianca. Não é louro ou mulher não. É 01. É 01. Entendi. Os dois já me mandaram DM? Porra, eu te mandei DM no costume. Deixa eu olhar. Qual que é o seu Instagram? O meu é Gressone. Vamos ver qual que mandou a melhor DM. Você nunca mandou, cara? Não, eu tenho muita vergonha. Sou envergonhadinho pra caralho. Deixa eu ver aqui. Se segue, boa. Segue ela, Betil. Segue ela, Betil. Se eu não seguir de volta, vou ficar triste. Nunca mandei. Eu nunca mandei. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei. Eu já disputei o meu mandito. Eu não tinha disputado com o Fael. Eu não tinha nada, pô. Eu não tinha mais chance, eu não meti até a hora. Eu tô aqui. Ô, gente. É velho, Fael. É você. Ô, Matheus, Matheus. Matheus, você, cara. Ah, meu amor. É você. Eu não gosto de cara mentiroso. É foda. Pode admitir muito que é mentiroso ainda. Caralho. Não, velho. É que eu achei que eu já tinha mandado. Só que eu apaguei de vergonha. Pode mandar de novo, então. Mas agora eu sou do Matheus. Eu sou fiel. Ah, tá foda. Toma. Ô, John. Já tem, ó. É o Matheus. Matheus ganhou. Gressone, obrigado por participar. Tamo junto, irmão. É nóis. Parabéns. Valeu. Fael, tamo junto. Parabéns. Beijo, Fael. Já do Pianca. É nóis, irmão. E agora ficou os finalistas. Teteu e Anchieta. Olha só. Eu vou deixar vocês a sós aí, né? Se quiserem trocar uma mensagem. Pegar o WhatsApp um do outro. Instagram. Deixa você dois minutinhos pra vocês conversarem aí, né? Mas é todo mundo vendo? É todo mundo vendo? Todo mundo vendo aí, né? É um e-date, né? Então, vamos lá, Matheus. Vai lá. E aí, o que você achou disso tudo? Cara, tipo assim. Eu vim sem pretensão nenhuma, porque eu realmente não achei que você ia me escolher, entendeu? Mas eu acabei que eu me surpreendi com você. Parece que é uma menina, tipo assim, muito, sei lá, muito inteligente, maneira, entendeu? Não é aquelas, pô, aquelas chatinhas que não fala nada. Você fala bem, entendeu? Faz, aparentemente, você faz tudo que eu gosto também. Gosta de futebol, gosta de tudo. Tu gosta de esporte? Esqueci de te perguntar isso. Bianca, Bianca. Sem ser futebol, sem ser futebol. Ah, aí roubou. Perdi. Cara, não, pode esquecer esse cara, Bianca. Ele trouxe uma pessoa maravilhosa, carinhosa, porreta. Alguém avisa pra esse cara que ele tá num lugar que a internet não pega na casa. Pode perder comigo. Ó, que controle pra vocês? Barena. E por que você não entrou antes, ô cabrito, cara? Não, você é lindo, cara. Não, eu sou doido em você, cabrito. Tá, tá lariquando na série. Agora eu levo aqui, ó, pra você, bebê, ó. Deu aqui, ó, pra gente, ó. Pode ver, bebê. Cabrito, cabrito, cabrito. Por que você não entrou antes, cara? Por que você não entrou antes? É porque eu tava lá no banheiro, né? Foi tomando... Esse tipo todo? É, tá lá, né? Tô de parrinha, parma, coisa, entendeu? Entendi. E aí, você demora isso tudo. É, depois que eu demora... Três horas, três horas de cagada e eu já mandei ele ficar num lugar da casa. Mas, e aí? Aonde ele tá, não funciona a internet. Eu gritei no ouvindo dele, fica aqui na casa, que pega melhor na live. E ele ainda tá insistindo de ficar lá, ó. Olha lá, tudo travado. Ó, tá falando só disso. Ele tava no banheiro, John, é isso? Dei desconect. Ele tava no banheiro? Ele tava vendo mal, mal. Isso sim que ele tava vendo. Tava vendo mal, mal. Então, eu gosto do cabrito. Ai, eu sou apaixonada por cabrito. Mas eu vou... É, Teteu, é você. Olha isso, né? Eu tava te perguntando, esqueci que a gente tava conversando já. Eu esqueci, porque o cabrito tirou minha atenção. É, o cabrito é foda. Acho que era do esporte. Tu gosta de outro esporte, sem ser futebol? Eu gosto de tênis, eu gosto de NBA, Eu gosto de tudo, assim. Você gosta de Fórmula 1, não? Gosto, mas eu não me entendo muito. Mas eu acho que nada que você possa me ensinar, né? É, pode ser. É que minha família é da Fórmula 1 e eu sou meio apegado, entendeu? É, tá bom. Você pode me ensinar, então. É isso. É isso. É isso. Eu achei direto, eu te achei sincero. Não menti em nenhum momento pra você. Sim, o outro cara mentiu. É, esse é bonitinho é foda. Esse é bonitinho é foda. Eu gosto de mentir pras mulheres, mano. Os caras nunca passaram dificuldade pra arrumar, né? Aí fica assim. De graça. Não tem 1,80, Teteu. Menino, óbvio. Quer ver? Quero. Ô, Tion, não vem interferindo no meu relacionamento, não. Tá lá, fico pra caralho. Já quer roubar a minha mulher lá? Não, não, não. Fica, fala muito não, fala muito não. Eu perguntei o que o Chate pediu pra perguntar. Você olhou meu Instagram, ô Bianca? Você tem 1,80 real? É. Não, isso é 1,76. Não. Pode ser 1,79? Ah, 1 não dá nada. Se eu botar um tênizinho, um izi ali, sobe, pai. Vou montar manco também, qualquer 10 centímetros, né? Não, mas você falou... Mas você não pode mentir. Você falou que não mentiu, cara. Eu menti pra você? Ah, onde? Tá maluco. Então tá, tem 1,80 mesmo. Mas Deus ensina, não mente. Entendi. Então é isso, né, John? Tipo assim, eu fiz uma boa escolha, né? Aí fica por vocês... Fez uma boa escolha, Chate? Vocês ficam trocando DM, puxei os assuntos entre vocês... Ô, 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 peraí! Peraí, ô, John, estão falando que ele tem 1,50. É foda. O Chate nem me conhece, eu sou anônimo. Eles nem me conhecem. Como é que eu vou fazer a minha altura? Então é 1,80. Primeira vez que eu tô aparecendo aqui. Tá bom. Então, beleza. É isso, é isso. Tá escolhido, tá escolhido. Obrigado, meu amor. Vamos trocar DM. Qual que é o seu Instagram? Deixa eu te mandar uma aqui. T, T, E, U, W. T, T, E, U, W. Isso. Eu te sigo, eu te sigo. Ih, não tem. O quê? Peraí, é T, T ou? Tipo, T, E? Não, T, T. Ah, T, T, tá. Isso. E, U, W, underline. T, T. Ah, tá. T, T, U, Sena, é isso? Isso, daí mesmo. Você me segue, deixa eu ver se já mandou DM. Nunca mandei, não. Nunca mandou, mas me segue. Deixa eu ver. Instagram, gostei. Pô, gostei disso aqui, ó. Tá vendo? Eu sou bandido um pouquinho também. Você perde o dia. Gostei, gostei, gostei. Você vai decocar a qualquer ocasião, entendeu? Passe a deco ali. Gostei, gente. Boa escolha, né? O chat também gostou. Tu morou aonde aqui no Rio mesmo, Bianca? Na Barra, né? Na Barra, na Barra, tá. Nunca vi um fuzil, não? Não, um baile de... Não? Não, nunca fui. Não, vai conhecer um fuzilzinho, então. Uma favela. Com certeza. Boa. Eu vou te mandar uma DM aqui pra gente trocar telefone, tá? Meu Deus do céu. Prazer, Teteu. Prazer todo meu, meu amor. Foi uma honra, viu? Olha, tem que bandidinho mesmo. Ainda. É que eu era do plantão, né? Mas depois te conto essa história aí da minha vida que eu não gosto muito de falar, não. Caralho, essa daí eu tô foda. Pode falar, Bianca. Mostre sempre agora, Teteu. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, tá? Não. Eu não gosto de ficar mostrando meu corpo pra pessoa, não. Só pra mulher da vida. Já vou falando logo. Eu gosto muito de exposição ou não, mano. Ah, mas a gente quer ver. A gente quer ver só de fora da pagina, hein? Não, isso aí eu tava no pump. Agora eu não tô no pump. Vai deixar eu fazer 10 reflexões aqui? Não. Faz aí, faz aí. Pô, você é todo, tipo, natural e tal. Ô, Bianca. Ô, Bianca. É a primeira impressão que fica. Você me amou, eu te amei. Vamos continuar assim. A gente toca umas ideias mais pra frente, entendeu? Tá. É que estraga aqui o nosso momento. Não, mas eu não gosto de cara bombado. Eu já te falei. Tá bombado ali pra mim. Eu sou magrelo. Magrelo não. Tipo assim, uns 37 de braço. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Vocês querem ver, Tete? A Tete quer ver. Tá maluco. Eu corro com um dão aqui no bagulho. E peraí, deixa eu ver rapidinho só um negócio. Se você mentiu ou não. Pô, você segue 300 pessoas. Boa, Matheus. Não, e pode abrir aí. Tu não vai encontrar quase mulher nenhuma. É só jogador de futebol. Gente, o Matheus é o último dos românticos, tá? Eu sou, minha filha. Se eu posso contar em uma mão só, a menina que eu já fiquei na minha vida. Talvez duas. Talvez duas. Também, pô. Também, pô. Sou que nem ele. É, Tio. É, igualzinho. Tio é isso. É cachorro demais, já. É, mas... Não dava papo pro futebol, não. Dava papo reto. É isso, é isso. O Tio é amigo. Minha parceira, Teteu. Você ganhou. Troca DM vocês dois. Tamo junto, Teteu. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, chat. Muito obrigado ao Tieta. Muito obrigado ao John. Beijo, beijo. Obrigada. Ela quase que eu falo que eu amo, meu Deus. Aí fica com vocês. Qualquer coisa, a gente ajeita o jantar aqui pós. Obrigado, Bianca. Chat, vocês curtiram? Obrigada, chat. Muito bom, muito bom. Ficou aqui o Deus. E, ô, me convida também, amigo, pra gente comer uma pizza aí, caraca. Bora, Oxi. Você que manda. Amando a mensagem. Olha, fala isso não. Fala isso não. Hoje teve churrasco. Amanhã vai ter pizza. Depois tem japonês. Você vai ficar em casa hoje? Vou. Você não vai sair? Não. Eu não saio. Eu não vou pra balada. Eu não faço nada. O homem é caseiro. Enfim, chat, muito obrigado a vocês. Tamo junto. Bianca, valeu. Um beijo. Beijo, beijo. Eu não gostei. Obrigado por participar. Tchau, tchau. É louco, chat. Que resenha. Que resenha braba. Que resenha braba. Vocês curtiram? Curtiram o chat? Gente, boa demais. Você é louco. Ela tava lá em Abu Dhabi. Eu falei que eu perdi meu óculos. Aí ela falou ainda pra mim. Falou, John, se precisar eu compro aqui em Abu Dhabi pra tu. Caralho. Zero um. Gente, boa demais. Foda. Essa aqui ficou a nossa segunda edição do E-Date. Obrigado a todos que colaram. Valeu todo mundo que deu o sub na live. Teve vários sub hoje. Obrigado que puder deixar seu sub. O sub tá mais barato. Se inscreva. Esse mês nós temos várias viagens. A live não acaba por aqui, mano. Vai ter muita, mas muita coisa rolando. E é nóis. Aperta no coraçãozinho aí. Dá pra seguir de graça. Os clipadores de TikTok. Tá um fai ganhando dinheiro pra pôr lá no TikTok. Quem quiser se virar clipador, tem o curso do Titus aí. Meu parceiro tá ensinando, que é o Clips do John. Joga o link. Dão muito aí, tá? Não joga muito. Mas quem quiser é 10 reais, sei lá. 11, 15. Enfim. Aprende a clipar. Dá pra você ganhar seus 500, 600, 1000 reais aí. Ele tem o Discord. Ajuda vocês. Enfim. Titus. Você que se vira. Tem maior tropa aí que aprender com você. Você foi o cara que inventou aquela coisa vermelhinha no TikTok. Olha aqui a fotinha em cima. É o homem. Falo pra vocês que é um extra. Não é pra você virar clipador como profissão não. Mas pra você fazer suas coisas se você quiser. Eu tô pensando em jogar um... Rap...